Olá, muito boa tarde a todos. Estendo já a entrar na fase final do Economics Week e a finalizar igualmente este dia dedicado à economia comportamental, tenho agora o prazer de vos introduzir a presente conferência que se debruça acerca do tema do Nudging, que procura influenciar a tomada de decisão dos indivíduos sem alterar opções nem implementar incentivos. Trata-se de um conceito que pode ser verdadeiramente colocado em prática por meio de diversas aplicações neste tempo atual de pandemia. Temos a participação de três especialistas em ciências comportamentais que procurarão dar o seu contributo e captar a vossa atenção para a compreensão das estratégias em redor do Nudging. Para o debater, e sejam desde já bem-vindos, temos connosco Diogo Gonçalves, mestre em Data Science em MS e doutorado em Behavioral Economics na Universidade de Tilburg. Fundou, em 2017, a Nudes Portugal, uma empresa de consultoria que se propõe a criar Nudges que visam alterar o comportamento económico das pessoas. A Sandra Maximian, professora associada no Instituto Superior de Economia e Gestão, foi professora assistente na Universidade de Purdue, em Indiana, nos Estados Unidos, e investigadora na Universidade de Chicago. É autora da coluna semanal Economia à Sexta, no Jornal Expresso. As suas áreas de investigação cruzam diferentes âmbitos, desde a economia experimental e complementar, passando igualmente pela economia do trabalho e organizacional, a políticas públicas e gestão de informação. Por outro lado, temos como moderadora a professora Ana Costa, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional com o ISEG, e doutorada em Economia no Escoteco. Os seus atuais interesses de investigação incluem a economia comportamental, a valoração na tomada da decisão política e a tomada da decisão individual e coletiva em contexto de dificuldade moral. Passo assim minha palavra à professora Ana Costa para que possamos dar início à conferência. Bem, agradeço bastante este convite, acho uma iniciativa muito interessante, e o meu papel aqui é essencialmente enquanto moderadora, e por isso eu queria rapidamente passar a bola para o Diogo e para a Sandra, não é? E talvez podíamos começar este debate por eles nos falarem um pouco dos seus percursos pessoais, não é? De como é que chegaram a esta área, não é? Porque na verdade é uma área que tem tido um desenvolvimento crescente, não é? Que isso também começa a ver-se em Portugal, não é? Mas claramente ainda bastante incipiente comparado com outras realidades, não é? E portanto seria interessante perceber um pouco como é que eles fizeram o seu percurso e como é que chegaram a estes temas da economia comportamental, não é? De onde é que surgiu o interesse por estes temas e de como é que se cruzam com estas questões do NADS, não é? Aqui o Diogo tem provavelmente um interesse mais circunscrito, não é? E portanto também parece que há aqui duas visões que são muito interessantes, que é a Sandra, claro que tem um percurso mais orientado para as questões da investigação, não é? E o Diogo tem aqui uma outra componente, não é? Que é perceber como é que a partir destas questões se faz uma, se constrói uma consultora, não é? Focada para estes assuntos e portanto como é que depois isto se coloca com os clientes, não é? Que clientes é que aparecem, quais são as questões mais focadas, que soluções, não é? E acho que esse é um outro mundo, é uma outra realidade um bocadinho diferente daquilo que nós muitas vezes fazemos na academia e na investigação, não é? E portanto eu começava por lançar um pouco, a dar-vos a palavra um pouco em torno destas pistas, não é? E pronto, e vamos aqui só iniciar, não é? O nosso debate. Primeiro começo eu, a Sandra? Como quiseres. Não sei, como quiseres, sim. Eu começo? Queres começar? Começo a dizer o que é que é a senhora. Então, pronto, uma história longa, tornada assim um bocadinho mais curta, vou tentar sumarizar, mas tenho que sempre voltar um bocadinho atrás no tempo, não é? Ainda hoje estava a dizer aos meus alunos de experimental economics e muitos deles me perguntavam mas porquê que isto, porquê que nós tivemos que ter, nós estudamos tantos modelos, não aqueles normais em micro e nunca ouvi falar de introduzir outras preferências que não as típicas mais, não é? Aquela coisa de standard normal, de um ser mais egoísta ou homo-económicos, porque é que, então, é uma preferência por altruísmo e por igualdade, não aprendemos isso nas funções de utilidade. Eu dizia-lhes assim, pois, mesmo assim, sempre vocês têm sorte, não é? Eu, na minha altura, nem sequer havia a hipótese, nem sequer havia essa transmissão dessa ideia e muito aquela, hoje a lhes dizer, o próprio livro do Varian, não é? Nas novas edições que já têm um capítulo em economia comportamental, enquanto na minha altura isso nem sequer se colocava. E eu lembro-me, portanto, eu fiz aquele percurso normal, não é? De economia, estudar economia, no ISEG, tive um mestrado na altura no ISEG, não tem nada a ver com estes tópicos, e estava, estive como assistente na Católica uns anos. Estava ainda bem a trabalhar num centro de investigação e foi nos meus tempos, na Católica, que estava muito, comecei-me a interessar muito por teoria de jogos, tudo numa perspectiva ainda muito de racional e teoria de jogos mais clássica, mas que comecei a questionar-me aquela história da backward induction, não é? Do pensamento típico, usado, não é? Portanto, tem teoria de jogos, em que começamos do fim para o princípio, não é? Muito típico dos xadrez também, não é? Para chegar à solução ótima e como é que os agentes se comportam. Então, e comecei na altura a questionar-me porquê backward induction e não forward induction, porque a maior parte de nós usa muito esta questão da forward induction. E na altura andei a... e surgiu-me assim, de repente, e na altura lembro-me ser muito dissuado a continuar com esses pensamentos, não é? Estava numa escola, num departamento muito clássico. Estava na altura a candidatar-me para doutoramento e foi que comecei a procurar sítios onde realmente houvesse laboratórios de economia experimental, as áreas de economia comportamental que fossem bastante, bastante fortes e daí ter, portanto, ter depois importado por essa área. Mas começou exatamente por uma questão muito simples que foi relacionada exatamente com essa história do backward and forward induction e foi das primeiras experiências que desenhei na altura, já numa summer school, havia uma summer school e havia um trabalho nessa summer school e ainda nem sequer estava como aluna de doutoramento, mas felizmente fui aceito, ainda mesmo sem doutoramento, era uma summer school só para alunos de doutoramento e fiz esse projeto sobre forward induction versus backward induction e desenhar uma experiência para testar-lhes. E depois foi, a partir daí, foi um comboio porque acabaram por me convidar para fazer doutoramento na Universidade de Amsterdão nessa altura, acabei por ficar, pronto, fiquei uns 6 de anos em Amsterdão, depois fui apresentar uns trabalhos na Austrália, em Melbourne e também foi nessa, e foi nos Estados Unidos na Austrália que conheci o professor John List, que na altura fazia experiências de campo e ia-se mudar para a Universidade de Chicago e eu tinha feito algumas experiências de laboratório e estava com algumas ideias para levar o laboratório para o campo, então para passar um bocadinho desta, das experiências típicas de laboratório e testar algumas ideias no campo. E pronto, e depois foi, acabei por ir para a Universidade de Chicago, portanto estive na Universidade de Chicago 2 anos como pós-doutorada e decidi ficar nos Estados Unidos, se que é dia era o job market americano, candidatar-me a uma posição nos Estados Unidos e na altura fui só também escolhendo escolas que tinham estas áreas de economia experimental, economia comportamental, para poder ao fim e ao cabo também toda a parte mais de ensino ser dirigida a essas áreas. E foi o que aconteceu, a Universidade de Purdue, portanto, a Universidade de Purdue e a Crenner, portanto, School of Economics and Business, foi onde foi, portanto, está no primeiro laboratório de economia experimental nos Estados Unidos, foi criado pelo professor Vernon Smith, também ganhou em exec com Daniel Kahneman o Prémio Nobel em 2002, portanto, e acabou por ter esse provilégio, né, de trabalhar para a primeira, na escola onde está o primeiro laboratório de economia experimental. E voltei um bocadinho ao laboratório, portanto, fui para a Universidade de Chicago fazer experiências de campo, portanto, devíamos ter dado com experiências de laboratório, depois passei mais experiências de campo, depois passei outra vez mais para o laboratório, mas nunca deixei aquela ligação, fiquei sempre com uma Research Fellow da Universidade de Chicago, também como era perto, são duas horas, acabei sempre por ter a casa nos dois sítios e andar sempre entre o estado do Indiana e o estado de Illinois, e campo, ou seja, quando eu digo campo e cidade não é campo e cidade, é campo e lab, portanto, acabei sempre de fazer os dois, os dois, atacar os dois mundos, vai lá. Depois a questão do Nuts, e a questão de experiências de campo com uma visão mais de intervenção, porque o Nuts tem realmente esta finalidade, não só, nós estamos só no campo a testar alguma teoria, mas são experiências de intervenção, foi um bocadinho numa base do win-win, ou seja, que aprendi muito na Universidade de Chicago, que é esta ideia de juntarmos a academia com o setor não académico, não é, e daí podemos falar um setor de filantropia, podemos falar de empresas, e a ideia era exatamente essa, era tentar perceber quais são os problemas destas organizações, tentar sugerir possíveis soluções para serem testadas, muitas delas passando por realização de experiências nas empresas e nas organizações, recolhendo dados experimentais, portanto, fazendo essas experiências de campo, nessa base win-win, em que nós damos, vá lá, de alguma forma, em alguma consultoria ou alguma ajuda, uma resposta às empresas, com questões que lhes interessam, mas também temos os dados e temos a oportunidade de realizar essas experiências no campo. Portanto, isto foi tudo uma aprendizagem, esta história do win-win, todos ganham, portanto, não era, nem nessa altura, nem com uma perspectiva de lucro, não é, diferente, não era numa questão de abertura de consultoria, mas de termos sempre, de ter de fazer essa união entre um setor não académico e um setor académico, para podermos fazer testar questões interessantes. E nesta base de, por vezes, há questões que não interessam às empresas que sejam testadas, mas nós oferecemos qualquer coisa em troca, nós oferecemos, trabalhamos numa outra questão que se calhar lhes interessa, e ao mesmo tempo trabalhamos na questão que nos interessa para publicar, portanto, é sempre um, e depois com muito, com esta motivação de, isto é muito bom, porque se isto acontecer e se isto funcionar, enquanto académica, a dependência de, vá lá, daquela subsidiação, daqueles, dos concursos a projetos mais normais que todos nós conhecemos, ainda agora, ainda agora, todos nós, concorremos para os projetos da FCT, isso para mim aliciou muito, que é, bem, eu consigo gerir o meu financiamento, gerir e tentar arranjar este financiamento de uma outra forma. É um trabalho de muito grande relações públicas, também, que muitas das vezes não dá frutos, outras vezes lá se consegue, lá temos alguns bons resultados, e depois, pronto, tive a sorte de trabalhar com pessoas que realmente conseguiram entrar neste meio de uma forma muito grande, não é, que é o professor John List, na Universidade de Chicago, que é Chief Economist da Uber, com quem conseguiu, vá lá, ter uma equipa muito grande, depois pessoas, depois, pessoas nestas áreas a fazerem experiências com a própria Uber, e quem diz a Uber, temos muitas outras organizações, falo da Uber porque é conhecida internacionalmente, e pronto, e foi ter esta, ter esta, vá lá, esse know-how, e agora achar que gostava muito de conseguir fazer, fazer da mesma forma cá, é batalhar muito por isso, não é, temos muita pedrinha, mas também se percebe, até com estes eventos como hoje, e que têm surgido de uma maneira mais prominente, e que há várias pessoas também interessadas, que é possível, não é, e há uma procura maior, há uns anos atrás, isto não era sequer, não se falava nestas áreas, e agora cada vez nota-se mais esse interesse, e acho que há muito por fazer, e nós temos muitas, temos ainda tudo por fazer, e muito por fazer, muitas possibilidades desta, desta boa ligação entre o setor académico, e o setor mais empresarial, e quando digo empresarial, pode ser organizações também não, ali não partilha, só que muito, mas pronto, foi um bocadinho, é isso. Obrigada Sandra. Diogo? Bem, o meu percurso é muito menos linear do que o da Sandra, eu diria, não é, e é um percurso também onde eventos aleatórios que aconteceram acabaram por guiar o meu caminho, e hoje eu olho para trás e faz sentido, mas na altura eu estava completamente meio perdido a tentar apalpar terreno e a perceber qual é que era esse caminho, não é, e pronto, eu licenciei-me em psicologia social, no ISPA, trabalho há alguns anos em consultoria, estudos de mercado, depois comecei a fazer um mestrado em ciência dos dados, na Nova, e depois a parte da tese já fiz como assistente de investigação na Católica, na altura em que eles criaram um laboratório de investigação na área do marketing, não é, comportamento do consumidor, foi a primeira vez que se começou a falar de comportamento do consumidor naquela escola e foi nessa altura. E depois, através dessa investigação, acabei mesmo por ir para o doutoramento na Holanda, em Tilburg. Ah, mas antes disso, porquê que eu decidi ir para o doutoramento? E aí que entra a parte da aleatoriedade. Houve um dia que, pronto, eu estava a fazer a investigação, mas também não sabia se havia de ir para o doutoramento, o que é que havia de fazer e para que área que iria, e houve um dia que eu, ao final da tarde, nós tínhamos lá um gabinete para os estudantes de doutoramento, assistentes de investigação, e pronto, o dia terminou e eu ia-me embora. Ia a descer as escadas, aquilo fica no último andar, ia a descer as escadas e, de repente, cruzo-me com o vice-reitor da Católica, na altura, era o Fernando Machado, e ele vira-se para mim, ah, não sei o quê, já que vais embora, então não vais ao seminário, hoje vem aqui um professor espetacular, Princeton, não sei o quê, pronto, basicamente ele queria encher a sala, aquela preocupação recorrente, não é, quando recebemos alguém, um investigador de fora, ter a sala minimamente composta. Pronto, e eu ouvi aquilo e, bah, Princeton, não é, e pronto, e lá fui, também não ia dizer que não, não é, tocava mal, e então cruzei-me com o vice-reitor e acabei dentro deste seminário, e este seminário era com o Eldar Shafir, que é um professor, é um psicólogo cognitivo muito conhecido e muito importante nos Estados Unidos, que foi aluno do Amos Dversky, que foi um dos professores, com o Kahneman, da economia comportamental e de toda esta atenção, que os ensaios comportamentais estão a amarecer hoje em dia, não é, e então eu fui àquele seminário e eu fiquei completamente fascinado com as investigações dele, com as coisas que ele mostrava e com as aplicações que podiam ser feitas à sociedade, não é, pela primeira vez eu estava a ver a psicologia a ser aplicada a problemas reais, não é, da sociedade. E eu aí decidi logo que era aquela área que eu queria estudar e acabei por ir para a Holanda, para a Universidade de Tilburg, que tem lá um centro de investigação que cruza a psicologia e com a economia, behavioral economics, e eu primeiro comecei no departamento de psicologia, mas eu não estava suficientemente contente com os problemas, com a praticidade dos problemas daquele departamento, depois fui mesmo para o departamento de economia, trabalhar com economistas experimentais, tive lá dois anos, acabei por não acabar o doutoramento, não é, ainda há uma distância grande entre a psicologia ou a investigação que é feita, principalmente quando ela é fundamental, que é o caso de Tilburg, entre investigação em psicologia e economia experimental, mas foi uma experiência mais tarde e hoje eu percebo que foi muito importante para mim. Não acabei o doutoramento, voltei para Portugal em 2015 e não sabia mesmo o que fazer à vida, na altura, tinha 37 anos, e candidatei-me a algumas vagas na altura que estavam a aparecer na Comissão Europeia, em departamentos de behavioral policy, no Banco Mundial, mas pronto, não fui selecionado, ainda fiz algumas entrevistas, e de repente pensei, pá, por que não tentar começar a divulgar este tema em Portugal? E convidei-me, na altura, o Michael Alsworth, que era a pessoa responsável pela área da saúde no BIT, na Nudge Unit de Londres, que foi a primeira a ser criada, pronto, e ele aceitou, através do LinkedIn ele aceitou, eu trouxe o cá, despertou imenso interesse, depois tive patrocínios, trouxe mais pessoas, o Nudge começou a despertar interesse, eu fui para uma incubadora, como uma startup, e comecei com outras pessoas a fazer os primeiros projetos, e passados três anos, pronto, tenho feito bastantes projetos, porque eu estava à espera, e as coisas têm corrido bem, embora eu sinta que ainda estão muito no início, não é? Obrigada, Diogo. Agora, se calhar, propunha centrar-nos um bocadinho mais no tema, não é? Eu penso que, quer dizer, não tenho a certeza absoluta, e provavelmente o público que nos ouve pode ter algumas dúvidas sobre o que é que é exatamente o Nudge, não é? Esta ideia do empurrãozinho, empurrãozinho porquê, não é? Mas, é claro que quem nos ouve, com certeza que está familiarizado com uma ideia, que é a ideia do que é que é o modelo de escolha racional, não é? E, portanto, embora a Sandra tenha dito que, e é verdade, não é? Que, mesmo assim, há alguma acomodação por parte daquilo que podemos considerar que é o cor da ciência económica, de aspectos que a economia comportamental e a economia experimental têm vindo a focar, não é? Na generalidade, eu penso que nas licenciaturas, nos dois primeiros anos das licenciaturas, muito do que os alunos aprendem, não é? É claro que anda em torno da ideia, não é? Do comportamento racional, da maximização, não é? Das preferências consistentes, não é? E, portanto, isso é muito o standard, não é? Que os alunos de economia têm, não é? E, portanto, o Nudge vem um pouco na linha de se considerar que há aqui problemas, há aqui limitações, não é? Da racionalidade, não é? E, como há pouco vocês referiam, e o Diogo referia em particular a esta experiência na católica com as questões exatamente do comportamento do consumidor, não é? Algumas das coisas da economia comportamental e da economia experimental vêm exatamente por em causa a ideia da soberania do consumidor, não é? E, portanto, daí surge um pouco também as questões do Nudge. Se bem, e aproveitando também um pouco do que vocês disseram, estas questões têm-se tornado cada vez mais presentes em diferentes domínios, não é? Nas questões de políticas públicas, há pouco falaram também do Banco Mundial, de outras organizações, não é? Por exemplo, o relatório de 2015 do Banco Mundial é todo sobre isso, não é? Do PNUD, não é? Portanto, aplica isso até a outros domínios, como, por exemplo, questões de pobreza, não é? Portanto, a outros domínios, não é? Diferentes. E por isso o que eu vos pedi agora um pouco era que vocês dessem um pouco esta ideia do que é o Nudge e talvez fazer isso, não é? A partir de alguns dos estudos que vocês fizeram, não é? Se vocês podiam dar um exemplo, não é? De um projeto, de um estudo, de uma experiência, não é? E, portanto, a Sandra também falou muito desta experiência interessante na Academia Norte-Americana, não é? De juntar à Academia, não é? E aquilo que se pretende fazer com a investigação, com aquilo que são soluções práticas, não é? E, portanto, se vocês poderiam, a partir dos vossos trabalhos, não é? De experiências que fizeram ou de projetos em que estiveram associados, dar um exemplo, não é? característico, não é? Do que é que é isto, o Nudge, não é? Que nos ajudasse a clarificar, não é? Exatamente o que é que estamos a falar e também a pensar em implicações, não é? Em consequências, não é? Desta questão. Agora, se calhar, não sei, se vocês querem continuar assim nesta ordem, Sandra, Diogo, se querem inverter... Continuamos, Sandra, Diogo? Pode ser? Posso, eu posso continuar. Posso começar agora? Depois trocamos. Não, não sei. É assim, o Nudge, isso por contrapor com aquelas medidas mais tradicionais e podemos focar como foi dito, o Nudge tem várias aplicações e agora há este despertar de interesse para as políticas públicas e, se calhar, se pensarmos na área onde o Nudge foi mais popular ou tem sido mais popular é realmente no marketing, não é? Porque temos muito esta noção, aliás, porque o marketing também sempre foi a ciência onde é mais aberta aquela noção de que as preferências não são estáveis, não são consistentes, não são fixas e daí podemos manipular, podemos persuadir, podemos, não é? Pôrmos determinados produtos a certo nível da parteleira para influenciar, porque sabemos que tem mais influência, é mais fácil de chegar, mas está mais num determinado campo de visão, não é? A saída dos supermercados nós todos temos aqueles pequenos chocolatinhos e as pastilhas elásticas e, claro que é aquelas para quê? Porque apela à nossa impulsividade, àquela falta de autocontrolo. Portanto, no marketing toda esta questão destes enviesamentos cognitivos que temos e esta racionalidade um pouco meio limitada já está tão patente, tem sido sempre patente, enquanto característica, vão lá, do consumidor, que o próprio, portanto esta questão deste nudge, desta, de utilizar determinadas estratégias para algum fim, tem sido mais característico, não é? Portanto é mais, tem sido mais utilizado. Agora, o nudge em políticas públicas é mais recente e é esta noção de que, se é verdade, se é verdade que as pessoas não são tão racionais quanto a economia clássica, mas neoclássica, por ver, não é? Temos alguns limites na nossa racionalidade, temos alguns enviesamentos cognitivos, temos problemas de autocontrole, não é? Nós não conseguimos, nós todos dizemos, fazemos aquele planeamento para o início do ano, não é? Vamos todos ao ginásio e depois vamos lá aos pés como queríamos, não é? Se demos, temos, somos seres emotivos, não é? Temos emoções, aquelas emoções à flor da pele, não é? Uns mais do que outros, mas também reagimos em, também, muitas vezes em mais consistência com esses próprios estados emotivos do que com o nosso estado racional. tomamos decisões no imediato sem pensar muito nas consequências futuras e isso vê-se, não é? Nós subimos perfeitamente que a forma como tomamos decisões quando temos 18 anos ou 20 anos é diferente quando tomamos, se calhar, as mesmas decisões quando temos 40 anos, não é? Portanto, tudo isso, tendo isso como aceito, sendo isso aceito e cada vez mais provado, por muitas experiências, por vários estudos na área da economia comportamental e experimental. Quando eu digo experimental é porque é a metodologia mais utilizada, são estes pequenos testes experimentais que nos permitiram ver exatamente que os agentes económicos sofrem de todos estes, não diria, problemas, não é? Ser um ser emotivo não é necessariamente um problema, em muitos casos é bastante útil. Sabendo isso, até que ponto é que todo esse conhecimento pode ser utilizado para desenhar políticas públicas de uma melhor forma, ou seja, as políticas públicas até hoje, os instrumentos de política pública tradicionais são muito baseados nesta noção de que, sim, somos egoístas e somos racionais, somos agentes puramente racionais e puramente egoístas. E então precisamos daquele incentivo tipo pauzinho e cenoura, não é? Portanto, como o burrinho, o burrinho para andar precisa lá da cenoura em frente aos olhos, não é? Que é um incentivo, não é? Um incentivo para andar mais rápido ou para andar e depois tem o pauzinho que se parar leva ali com um bocadinho com o pauzinho nas costas. E esta noção de que nós somos seres que precisamos exatamente disso, não é? Faz com que muitas das políticas públicas sejam baseadas nesses instrumentos tradicionais como a imposição de taxas, de regulamentos, de regras muito específicas, de multas, por exemplo, não é? Uma multa, agora para a questão das máscaras, não é? Como é que vamos fazer rapidamente a pessoa e as pessoas usar máscaras? Ok, pomos uma multa. É com esta noção de que se não for assim não há nada a fazer. Nós precisamos de incentivos positivos e incentivos negativos. E o NUTGE é muito olhar que se nós realmente somos seres que não têm esta característica tão vincada de uma racionalidade ilimitada e desse ser centrado apenas em si próprios e depois têm todos estes estados e motivos. Se calhar há outros instrumentos, há outra forma de agir. Portanto, há instrumentos que não são tão tradicionais e que não passam por esses, como o Tiago mencionou isso no início, que não passam por esses incentivos pelo menos formais, não é? Podem haver outros incentivos menos formais. que jogam um bocadinho com esta história da racionalidade mais limitada e que tendem e que fazem com que as pessoas dão esses tais empurrões, esses NUTGE são esses tais empurrões mais implícitos, não é? Portanto, não são explícitos. Não há um incentivo de dizer. A multa é explícita. A gente sabe perfeitamente que se eu não usar máscara, põe a multa, não é? Portanto, é explícito. Agora, se calhar há outras formas de desenhar, é o que se diz muito nesta teoria do NUTGE, vocês desenham o ambiente, desenham o contexto, de tal forma que faz com que as pessoas hajam ou levem-nas a agir de determinada maneira, sem explicitamente dizer que têm que agir daquela maneira. Portanto, acaba por ser muito baseado nesta noção de liberdade de escolha. Portanto, eu não estou a tirar a liberdade de escolha a ninguém, eu não estou a impor nenhuma regra explícita, nenhuma multa, mas estou a tentar desenhar, olha lá, o que se chama esta arquitetura da escolha do agente económico, portanto, eu estou a tentar desenhar esse espaço onde o agente económico vai escolher, de tal maneira que eu levo a tentar tomar as decisões que podem ser mais acertadas. E isto aqui, claro, é muito discutível em termos éticos, por vários motivos, mas um deles é, logo a partir do que é que é uma decisão acertada, o que é que é uma decisão ótima, acertada, logo aí entramos depois em questões mais subjetivas e política económica. Mas a noção é essa, é, será que há outra forma de fazer as coisas, mantendo a liberdade de escolha e que até, e se calhar para o Diogo até para dar alguns exemplos sobre isso, de uma forma que não é, muitas das vezes até mais barata, não é? Portanto, do que, imagina-se ou quiser que os alunos ou que os professores, que os professores se desempenhem mais no ensino, por exemplo, eu dou os prémios explícitos no final do ano, e isso custa dinheiro, é dinheiro público, vem dos nossos impostos para pagamento desses prémios. Que outras alternativas eu posso usar, sem ser estes incentivos diretos, para chegar ao mesmo fim, que por vezes podem ter o mesmo resultado e até são mais baratas. O NEDGE é muito à procura de estratégias alternativas que mantenham liberdade de escolha das pessoas. Talhar agora o Diogo pode dar aqui alguns exemplos. Sim, eu vou dar alguns exemplos, mas só pego aqui, só nesta ideia da Sandra, para acrescentar também outra questão do Nantes, que tem a ver com a motivação intrínseca e extrínseca, não é? Por exemplo, nós hoje em dia sabemos, não só estudos da psicologia como da economia comportamental, que quando nós sustentamos um comportamento através de incentivos extrínsecos, a motivação intrínseca tende a desaparecer. Ou seja, se eu pagar às crianças para elas lerem livros, o prazer da leitura é expectável que tende a diminuir, porque a leitura vai ser vista como uma obrigação, ou algo que eu faço para receber aquele incentivo extrínseco, não é? Então, se nós estivermos a sustentar os comportamentos da sociedade todos através de incentivos extrínsecos, nós estamos a destruir a motivação intrínseca das pessoas fazerem coisas que são boas para elas. Não só é mais caro, como é insustentável a longo prazo, não é? Porque quando esses incentivos forem removidos, não é? Quando houver falta de dinheiro ou quando houver uma crise, a motivação intrínseca não foi criada, não é? Foi destruída, não é? Então, o NADS e a economia comportamental, acho que também este insight é muito relevante, não é? Depois, alguns exemplos, pronto, em termos do NADS e um fator que eu acho muito importante para definir estas intervenções do NADS é a ideia que o contexto, as preferências são shaped, não é? O contexto dá forma às preferências e às decisões das pessoas, não é? Nós podemos ter a mesma pessoa, no mesmo dia, a ir ao supermercado com a máquina calculadora a ver quais é que são as coisas mais baratas para poupar e depois à noite ir ao bar e gastar 50 euros em bebidas alcoólicas, não é? A mesma pessoa. Porquê? Porque está em contextos completamente diferentes. Num contexto, está no contexto do preço, que é o argumento que os supermercados utilizam, não é? O preço mais baixo, nós temos o preço mais baixo e no outro contexto, está num contexto de festa, não é? Então temos comportamentos completamente antagónicos, não é? E o ser humano torna-se algo ambivalente. E o nudging reconhece isso e salienta a importância de nós criarmos contextos que possam ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões para elas próprias e para a sociedade a longo prazo, não é? Embora, isto depois é uma discussão, lá está, como a Sandra estava a dizer, isto é uma discussão política, não é? Por exemplo, nós podemos criar um nudge para as pessoas doarem órgãos, mais órgãos, não é? Agora, uma discussão, um nível mais acima é se será que o queremos fazer ou não, não é? O nudges funciona, agora, será que nós queremos que as pessoas tenham esse comportamento, não é? Isso já é uma discussão que têm que ser as sociedades a fazer. Mas pronto, em termos de exemplos, eu posso dar só dois exemplos simples. Um é uma intervenção que nós fizemos cá em Portugal e outro é uma intervenção que foi feita nos hospitais da Universidade da Pensilvânia e que eu gosto imenso porque é super simples. Então, começando pela da Pensilvânia, foi uma intervenção super simples para aumentar a prescrição de medicamentos genéricos. Então, a prescrição era feita num contexto eletrónico, não é? O médico escolhia, selecionava a doença e depois ia a uma janela de drop-down e abria as várias alternativas de medicamentos, não é? Para aquela doença. E os medicamentos apareciam ordenados por ordem alfabética, de A a Z. Primeiro começava, ou seja, é um critério completamente aleatório, não é? O medicamento com A, com um nome que começa pela letra A, aparece primeiro, depois o de B, a C e o Z, aparece lá em baixo. E então, o que eles fizeram, este grupo da Universidade da Pensilvânia, que é especializado na área da saúde, o que eles fizeram foi pôr todos os medicamentos genéricos no topo. Apenas isso. Na prescrição, quando o médico abre a janela de drop-down, os genéricos estão todos no topo, ok? Pronto, e isto irá aqui a partir de um efeito da psicologia social, que é o efeito de primazia. A informação que vem primeiro é mais processada, não é? Quando eu formo uma impressão de alguém. Imaginem, isto é um exemplo que eu costumo dar nas apresentações, não é? Se vos dissessem, ah, o Diogo é inteligente, trabalhador, mas é impulsivo, crítico, teimoso e invejoso. Ou então diziam-vos, exatamente os mesmos adjetivos, mas no fim vinha trabalhador os positivos. Ou seja, o Diogo é invejoso, teimoso, crítico, impulsivo, mas é trabalhador inteligente, não é? Quando é que era mais provável vocês formarem uma impressão positiva do Diogo, não é? Quando os adjetivos mais positivos vêm no início, porque iriam ser mais processados do que quando vêm no fim, não é? Isto é o efeito de primazia, não é? Da psicologia social. E então, esse efeito foi utilizado para aumentar a prescrição de genéricos, não é? Eles conseguiram aumentar em 20% a prescrição de medicamentos genéricos, o que é bom para o sistema de saúde como um todo, não é? Para mim, de baixar os custos. Pronto, então esta é uma intervenção que eu gosto bastante. Um exemplo que eu vos posso dar aqui em Portugal foi uma intervenção que nós fizemos no supermercado, no supermercado das Amoreiras, do Grupo Oxã, em que, pronto, normalmente os supermercados, quando querem vender mais um produto, o que é que fazem? Baixam o preço, não é? Fazem uma promoção. E, normalmente, pelo que me foi dito, as promoções permitem aumentar entre 8% a 12% a compra de um produto qualquer, não é? Seja bananas, seja chocolate, pronto, deve haver variações de acordo com a categoria do produto, mas é entre 8% e 12%, não é? Então, o que nós fizemos foi uma coisa muito simples, criámos uma mensagem, tirando partido de... Primeiro, determinámos... A ideia da intervenção era aumentar a compra de frutas e legumes. Então, o que é que nós fizemos? Nós fomos ver qual é que é o percentil 90 de compra de frutas e legumes neste supermercado. Ou seja, qual é que é o número de artigos por visita em que só 10% das visitas compram mais do que este número? E esse número era 11, ok? Então, nós, através do lado do Departamento de Dados do Supermercado, não é? Nós ficámos a saber que 90% das visitas naquele supermercado compravam 11 artigos ou menos, ok? Então, nós criámos uma mensagem com este número, ok? Utilizando as normas sociais e dando-lhe uma valência positiva. Tipo, as famílias mais saudáveis deste supermercado compram pelo menos 11 artigos de frutas e legumes por visita. E depois, e você? É uma pergunta também para criar aqui uma dissonância cognitiva entre o comportamento desejável e saudável e o meu comportamento, não é? Pronto. E criámos esta frase e colocámos a frase em locais estratégicos. Nas balanças, onde as pessoas pesam, que é o momento mais próximo da decisão de quanta fruta e legumes eu vou levar. Nos carrinhos de compras, que as pessoas estão sempre a olhar para a mensagem. E perto dos cestos, que o supermercado, como é pequeno, também são muito utilizados cestos, não é? Pronto. E foi uma intervenção, não teve custo praticamente nenhum para o supermercado e teve aumentos muito grandes, não é? Por exemplo, só para vos dar uma ideia, nós depois segmentámos o impacto pela frequência de compra anterior e os clientes que compravam 4 artigos ou menos tiveram um aumento de 40%. Passaram a comprar 40% mais de frutas e legumes. Pronto. E depois conseguimos um impacto também, curiosamente, que foi uma coisa que nós descobrimos no estudo, é que até conseguimos baixar o impacto dos que compravam mais. Ou seja, os que compravam mais com os artigos diminuíram também ligeiramente. Então, é uma intervenção, foi a primeira e que deu para perceber como é que realmente uma pequena mudança sem custo para o supermercado consegue ter um impacto superior ao impacto da promoção, não é? Da diminuição do preço. Posso acrescentar aqui um outro, ainda em relação aos incentivos e para ficar, só para explicar, às vezes pode, e como o Diogo tinha e falou muito bem daquela motivação extrínseca e intrínseca, há um estudo muito interessante. Depois nós também fizemos um follow-up desse estudo lá nos Estados Unidos, até com o mesmo autor, que também é meu coautor, o Eric Nisi, que tem a ver com uma coisa muito simples, que é um problema que também é típico em Portugal e é típico em todo lado do mundo, que é os pais vão buscar as crianças tarde aos infantários. Os infantários sofrem com isso e querem diminuir esse problema. A intervenção mais básica, qual é que a teoria económica pode ver, é que impor uma penalização, impor uma multa, uma multa aos pais. O que é que verificou-se depois da imposição dessa multa? É que o comportamento ainda foi pior, ou seja, os pais ainda passaram a buscar mais tarde os filhos à escola. Passaram a ver essa multa como um preço, como um serviço. Olha, já pago, pronto, agora então ainda estou mais descansado, não é? Aquela sensação de culpa, que queria-se colocar um bocadinho das pessoas por vir buscar os filhos tarde à escola, desapareceu. Se essa sensação de culpa desaparece, uma intervenção possível alternativa e muito mais, não baseada nestes incentivos, desta tal pauzinha e cenoura, foi basicamente dizer, fazer os pais, informar aos pais, o quão tarde, face à média dos pais, eles estavam a ir buscar os filhos à escola, portanto, cá está, é uma intervenção que apela muito a esta questão das normas sociais e o que é que os outros fazem, porque nós somos muito influenciados pelos nossos paras, e funcionou mais que na perfeição. Ou seja, eu dizer que entre o grupo dos pais dos meus filhos, eu estava a ser aquele que estava no top 3 ou no top 4 dos que mais tarde ia buscar a criança. E realmente isso funciona, esse tipo de mensagem funciona muito mais do que aquela, do que neste caso, a posição da multa. Agora, por vezes, é muito difícil sabermos o que funciona e o que não funciona, e até porque é muito dependente em alguns contextos e culturas, e por isso é que é muito importante testar, e podemos testar em pequena escala, pronto. E daí estas, obviamente o Diogo quando fez este estudo também do supermercado, da Oxen, como ele referiu, foi feito no supermercado das Amoreiras, certamente não foi logo no país inteiro em grande escala. Portanto, são intervenções que são sempre de uma forma, são testadas, de uma forma controlada, que depois podem ser escaladas a nível, a um nível mais geral, não é? Por caso, se for isso o interesse. Ok, obrigada. É engraçado que irem buscar esses exemplos, nós sós na aula de economia comportamental, que acabou exatamente antes desta nossa sessão às quatro. Estivemos exatamente a falar desse estudo. Mas eu só queria aqui tentar ser um bocadinho mais provocatória, não é? E é o seguinte, vocês referem algo com o qual nós partilhamos, principalmente as pessoas que têm este background da economia comportamental, que é esta ideia, ok, temos de assumir que os indivíduos, em contextos reais, concretos, não é? Portanto, as pessoas têm não só um conjunto de ambivalências, são seres emotivos, não é? E como há pouco a Sandra dizia, quer dizer, não vem nenhum mal ao mundo com isso, não é? Portanto, aliás, as emoções têm um papel, não é? Em outras áreas das neurociências até se mostra que as emoções têm um papel fundamental, não é? Na própria racionalidade, não é? Portanto, não faz sentido estar a ver isso como algo oposto, não é? À razão. No entanto, quando nós estamos a falar aqui, acho que pode haver aqui dois aspectos, pode-se recitar alguma discussão, que é, quando nós estamos a falar aqui de levar os indivíduos a fazer escolhas mais acertadas, não é? Portanto, ou seja, a economia comportamental separa-se de um modelo estándar, ou pelo menos procura identificar quais são os problemas desse modelo estándar do indivíduo otimizador, não é? Mas depois, quando vai dar um empurrãozinho, vai dar um empurrãozinho em que sentido, não é? O que é que são escolhas acertadas? É pôr os indivíduos a fazer escolhas como se fossem racionais maximizadores, não é? Mas se, afinal, todas essas dimensões, as nossas próprias ambivalências, a nossa carga emotiva, não é? O facto de decidirmos de formas diferentes, porque estamos em contextos diferentes, se isso é, são elementos intrínsecos do nosso comportamento, é isso que nos faz humanos, não é? Então, exatamente qual é o sentido, ou seja, como é que a economia comportamental se coloca, e eu acho que isto é um debate também interno da economia comportamental, afinal, qual é o papel do modelo de escolha racional, não é? Quer dizer, ele tem ainda um papel normativo, ou seja, nós não nos comportamos assim, mas deveríamos nos comportar assim, ou nem sequer terá esse papel normativo, não é? Nem sequer devemos atribuir esse estatuto normativo, não é? E, portanto, qual é o sentido que estamos a dar às escolhas acertadas, não é? Pronto, este era um primeiro tópico que eu tinha para discussão. O outro tópico que eu tinha para discussão é que há muitos exemplos de NUDs, não é? E os exemplos que vocês referiram são sempre exemplos, podemos chamar o imuíno, ou seja, todos têm a ganhar, não é? Mesmo o exemplo do supermercado, claro que podíamos fazer perguntas um bocadinho mais delicadas, dizer então como é que é, os preços da fruta e dos legumes mantiveram-se os mesmos ou não, como é que foi a rentabilidade do supermercado, estão-se perguntas um bocadinho mais delicadas, mas todos têm ganhado, porque podemos dizer, ou seja, também estamos a contribuir para que aquelas famílias tenham uma alimentação mais variada, mais saudável e com maior, com maior, portanto, com uma maior prevalência que tem a ver com esses grupos alimentares. Mas poderá haver situações que podem não ser completamente um imuíno, não é? Portanto, ou seja, não é só qual é o sentido da escolha, mas é quem está a desenhar, não é? Quem está a fazer, quem é o arquiteto da escolha, não é? Até que ponto é que os interesses são interesses conducentes também àquilo que será o bem-estar dos indivíduos, não é? Até que ponto é que podemos ter sempre uma estratégia do imuíno, ou se vocês consideram que quando não há uma estratégia do imuíno, isso poderá ser um limite ou natch, não é? Portanto, aí será um travão, não é? A pensarmos dessa forma, ok? Posso começar? Sim. Não? Não, estamos agora um bocadinho. Podes começar? Eu acho que isso é uma excelente... Acho que isso são duas excelentes perguntas, não é? A primeira tinha a ver com a racionalidade de ser o modelo ideal, não é? Que as pessoas deviam... Ou seja, os natchs eram criados para as pessoas comportarem todas, ou para ajudarem as pessoas a aproximarem-se desse modelo racional. Na verdade, isso é uma pergunta que até ultrapassa-me um pouco, porque eu não sou economista, mas eu novamente diria que, por exemplo, natchs que são implementados pelas políticas públicas, devem ser legitimados pelas preferências da sociedade. Por exemplo, pode haver um... Deve ser a sociedade, não sei bem de que forma, através de... Por exemplo, pode haver referendos ou outras formas de ser a própria sociedade ou o próprio país a decidir qual é que é o comportamento que pretendem os cidadãos numa determinada área. E depois, de acordo com esse consenso, criar as intervenções comportamentais. Eu vejo mais as coisas dessa forma, mas deixo mais para a Sandra essa resposta entre o modelo normativo e a economia comportamental. Depois, a outra... Ah, outra pergunta. Sim, os natchs podem... Eu vejo o natchs também como uma tecnologia, digamos assim. E as tecnologias podem ser sempre utilizadas para o bem e para o mal, não é? E para beneficiar um grupo ou para beneficiar outro. Mas também há outro aspecto importante do natch, ou dos insights comportamentais, é que eles vão-nos permitir identificar situações em que o comportamento humano e a escolha humana está a ser influenciada em prol, se calhar, de uma minoria, ou dos lucros de uma minoria e prejudicando o resto da sociedade, não é? Por exemplo, um exemplo como ocorre aqui é... Imaginem, será que nós devemos permitir que um grupo de saúde privado faça publicidade aos seus serviços utilizando atores ou utilizando figuras públicas, não é? Será que é esse o critério que nós queremos que as pessoas, mesmo que inconscientemente, utilizem para decidir a que prestador de serviços de saúde recorrer, não é? Até que ponto é que a sociedade não deve utilizar estes insights comportamentais e este conhecimento que nós temos cada vez maior sobre a tomada de decisão humana para começar a discutir estas questões e para regulá-las para bem de todos nós, não é? Vejo também um pouco assim, não é? Obrigada. Eu, falando um bocadinho na questão da racionalidade, qual é que é a norma, onde é que nós deveríamos dirigir as escolhas das pessoas, não é? Nós pensarmos, e se calhar aqueles que têm algum conhecimento, e vou dar o exemplo mais baseado na teoria de jogos, se nós pensarmos em alguns jogos, algumas situações, onde se nós formos olhar para a solução do agente, lá lá, racional, maximizadora, maximizadora, egoísta, a solução não é a solução melhor para a sociedade, não é? Toda a gente, ou maior parte de nós, conhece a história do dilema do prisioneiro, não é? Se nós deixarmos os agentes escolherem por si só, e são agentes maximizadores e egoístas, nós vamos cair numa solução que é pior para ambos do que uma solução que seria mais eficiente. Portanto, isto aqui é um tipo, realmente, é uma situação onde existe espaço de intervenção, porque nós podemos, então, perguntar-nos e que pequenas intervenções, como é que poderíamos alterar este contexto para fazer com que estes agentes saíssem desta situação, que é claramente penosa para ambos, e mudá-los para uma situação que não é de equilíbrio, cá está, não é a situação de equilíbrio daquele jogo, mas que seria melhor para eles. É aqueles outros jogos, tipo, como nos bens públicos, não é? Na provisão de bens públicos, deixarmos à mão dos agentes completamente egoístas e racionais, a teoria económica diz-nos que não haveria provisão de bens públicos, não é? E daí, para mais uma vez, com a prescrição de insuficiência de Estado, de impostos, de tudo, porquê? Porque assumindo que se deixaram-nos agir à nossa, lá, à mercê desse tal egoísmo e esse agente maximizador, não haveria provisão de bens públicos. Depois também é verdade que há experiências que mostram que não é tão assim, não é? Também não são seres também tão egoístas e, portanto, também não é assim tão mal como se prevê, como nós também nem sequer agimos dessa forma tão, ou seja, há situações em que se nos deixarmos agir de uma forma mais livre, até nos afastamos do equilíbrio da solução racional e estamos a dirigir-nos a uma situação que tem ela, por si só já é melhor. Portanto, há essas situações em que, por vezes, o facto de até não sermos agentes tão racionais assim, já estamos afastados, vai lá, pela nossa própria ação desse equilíbrio que era mau. Agora a questão aqui, então aí, se houver uma intervenção, a intervenção será ainda para nos pôr numa situação ainda melhor, nós já não estamos naquela situação tão deprimente de não provisão de bens públicos, por exemplo, mas também ainda podemos é tentar algumas intervenções para que a nossa contribuição ainda seja maior. Pronto, portanto, há essa situação. Agora, há situações, claramente, que é mais difícil perceber, que é, por exemplo, as questões do self-control, de termos falta de controle, então não vamos ao ginásio, como dizemos, ou não comemos os vegetais que temos que comer, ou dizemos que deixamos de fumar e não deixamos de fumar. Quem é aqui a entidade que nos vai dizer, ou que vai impor essa regra do que é que é realmente ótimo, o que é que deve ser feito? E essa questão do que é que deve ser feito, eu acho que em termos, e daí mais uma vez é como o biólogo diz, é uma questão, a sociedade terá decidido, e tem muito a própria investigação científica, nós vemos isso com o tabaco. O tabaco começou a ser debilizado, não é, ao longo destas décadas, à medida que apareceu cada vez mais investigação que mostra que realmente tem efeitos, que é provado que tem efeitos na nossa saúde, e que isso é prejudicial, e depois temos toda a questão da saúde pública, a questão das externalidades, não é, por muito que eu não me preocupe, não quero saber se vou morrer ou não, eu estou a causar um custo no Sistema Nacional de Saúde, e pela questão da externalidade, então aí existe essa justificação logo de intervenção, tentar diminuir o número de fumadores, porque temos que, os custos para o setor da saúde são enormes. Portanto, há sempre que buscar essa razão para essa intervenção, essa razão pode ser na ciência, portanto essa prova científica de que realmente não estamos a fazer algo melhor, a questão também, não é, quando estamos a fazer nudges por causa de questões ambientais, não é, eles cada vez estão a ser mais aceitos, à medida que também há cada vez mais investigação científica, que nos mostra que realmente estamos a causar um dano muito grande no ambiente, não é, mas sem haver essa justificação, sem haver a razão que nos mostra que, para intervir, é difícil justificar essa intervenção, não é, portanto acho que há sempre, há que ponderar o porquê, o porquê de termos que, o porquê de termos que intervir. depois, há barreiras que se colocam, e que eu acho bem, não é, nomeadamente na academia, se formos fazer estudos muito baseados no nudges e queremos publicar esses estudos, os comitês éticos das próprias universidades, e se calhar há outros países que entram um bocadinho mais à frente que nós, porque também já estão muito habituados com estes estudos, vão muito procurar essa, realmente, essa noção de que a intervenção, a experiência, foi realmente uma unidade. Senão é difícil de ter uma aceitação do comitê ético para fazer essa experiência, enquanto experiência que pode ser publicada a nível acadêmico. Agora, o que as empresas fazem às portas fechadas, não é, porque muitas empresas, elas próprias podem fazer os seus nudges, a aplicação dos seus nudges para os trabalhadores, para o seu processo produtivo, aí é difícil de controlar, aí coloca-se uma outra questão, que é, a partir do momento em que isto começar a ter um uso muito mais generalizado, faz ou não faz sentido ter um regulador para regular estas próprias intervenções que estão muito baseadas nestas manipulações e persuasões, e até que ponto, e esse regulador será um regulador, a que nível é que esse regulador se vai colocar, pois também é uma discussão que se terá que fazer, e eu acho que de futuro vai, certamente, se colocar. A nível académico é mais fácil, porque os comitês éticos têm imposto essas barreiras de garantir que existe esse win-win. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo de uma, não foi bem, não é uma intervenção de nados, mas foi uma experiência de campo que foi feita, que eu fiz na Índia, e que envolvia, portanto, estava a estudar questões de género em sociedades materialineais, em sociedades que são parecidas às matriarcais, mas há muito poucas no mundo, e as sociedades patriarcais nas questões de negociação, portanto, na capacidade de negociação entre homens e mulheres, portanto, nestas duas sociedades, e nós tínhamos research assistants, portanto, que eram estudantes da Universidade de Xilong, que nós instruímos para irem comprar uma série de tomate, portanto, e a ideia era estabelecer essa negociação no mercado com os grupos de diferentes tribos, não é? E, no final, nós conseguimos vender que aquela, apesar de as pessoas não saberem que estavam numa experiência, e essa é que é a questão ética, não é? Aquelas pessoas não sabiam que estavam a ser alvo de uma experiência, não tiveram quase poder de escolha em participar ou não, nós comprámos quase uma tonelada de tomate para aquele estudo, não é? Acabámos por comprar uma série de tomate, foi doado àquelas, a uma populações que realmente não têm muito, e isso faz com que, pronto, tentarmos vender que não fez mal a ninguém, portanto, era um estudo que não ia, não ia ter nenhum prejuízo para a saúde de ninguém, se bem que, realmente, há ali uma intervenção sem as pessoas saberem que estão a ser alvo de uma experiência, que é o problema também do NAD, mas foi para um bem, vai lá um bem comum, e isso cá está, na academia nós conseguimos ter esses controles pelos comitês éticos, quando isto começa a ser generalizado para o mundo mais real, é difícil. Olhem, eu, por exemplo, e depois, quero que passava por umas pessoas aqui a outras questões, mas vou dar aqui um exemplo, também que agora é uma discussão muito recente. Em Inglaterra, agora a questão do confinamento, desconfinamento e do Covid, não é? Convinamento, desconfinamento e da quarentena. Uma das razões que o governo inglês começou a dizer que vai relaxar com a questão da quarentena foi que as pessoas também sofrem de behavioral fatigue, não é? De cansaço, cansaço comportamental e não vão respeitar, então é pior impor aquela coisa, impor essa quarentena vai ser pior do que não imporam. Só que houve uma série, houve uma carta aberta, escrita por uma série de economistas, que queriam que o governo mostrasse realmente prova desses resultados, onde é que há uma demonstração realmente robusta, porque há muitos estudos em que existe sim essa behavioral fatigue, mas não é assim um resultado tão robusto. Então muitos, vários economistas subscreveram essa carta para mostrar, para que o governo mostrasse realmente que existe esse cansaço comportamental de lá. E isto é muito importante, estão a ver? Portanto, houve aqui uma intervenção, há uma decisão política baseada no resultado, e neste caso comportamental, uma decisão que até é muito importante e pode ter causas, consequências muito graves, mas pronto, houve neste caso esta decisão de ser pedida ao governo, então mostre-nos lá esses resultados que provam realmente essa behavioral fatigue. Portanto, tem que haver sempre, da parte da sociedade, este controle, não é? E é um controle quase contínuo, porque o governo, ou os governos e o Estado, através da instituição, vai lá, da regulação, também pode controlar os vários NADs que são feitos a outros níveis, mas também a própria sociedade tem que saber controlar estes NADs e estas intervenções também comportamentais que vão surgindo também por parte dos governos. Portanto, eu acho que tem que ser por aí, não é? Tem que vir. Obrigada. Agradeço imenso a ambos, este, pronto, as vossas intervenções agora foram extremamente interessantes, eu gostaria só, e penso que das pessoas que nos estão a ver, algumas pessoas querem intervir, colocar questões, eu dava a palavra à Joana, penso que a Joana, sim Joana, queres? Obrigada professora. Eu tinha duas questões, há pouco a Sandra falou na falta de investigação que poderá influenciar a estratégia de NADs ou não, a minha questão era se, para além disso, não poderão haver estratégias de NADs que poderiam ser benéficas para a sociedade como um todo, se estivessem, por exemplo, ligadas ao papel do Estado, sendo que será ele que tende a beneficiar a sociedade na sua maioria, não será isso influenciado por pressões mais do tipo empresarial da busca pelo lucro, ou seja, para além dessa falta de investigação, se não haverá aqui pressões invisíveis, entre aspas, do lado empresarial. E depois a minha outra questão está mais, está também relacionado com algumas práticas de NADs, ou seja, se poderá haver alguma diferença de intensidade para com a mesma prática aplicada em sociedades ou culturas diferentes? Pergunto isto por exemplo, cá em Portugal ou em países europeus, poderá até ser visível algumas práticas para fazer uma simples reciclagem? Porque se as pessoas não tiverem um caixote de lixo ao pé, parece que não o utilizam. No entanto, em sociedades como o Japão, não se vê quase um único caixote de lixo na rua e não se vê um único pacote, um único papel no chão. Portanto, a mesma prática não poderá sofrer níveis de intensidade diferentes de acordo com a sociedade em que é aplicada. Ok, posso-vos a palavra? Eu, Cassandra, não sei quem é que... Sim, posso-vos muito rapidamente, sim, concordo perfeitamente. A questão do lucro é verdade e é muito difícil, e aí o Diogo pode falar até melhor que eu, mas é muito difícil e da minha experiência, muitas das vezes convencer organizações empresariais, que tenham este objetivo com o objetivo lucrativo, a fazer, a realizar experiências sem lhes dar quase uma certeza que aquilo não é, não nos vai ajudar de alguma forma a ter mais lucro, porque é o objetivo final. E é muito difícil, se for então por razões académicas e que temos uma ideia, e é uma ideia científica que pode aumentar como não pode aumentar, é muito difícil fazer isso no campo, não é? Portanto, ir para a empresa e realmente convencer a empresa de tentar experimentar algo que até já sabemos, ou a nossa impuição, ou o modelo até diz que aquilo não, talhar não vai funcionar. E aí não há realmente muito a fazer, olha, daí temos o laboratório, não é? Temos que as experiências de laboratório para fazer isso. sim. Há experiências engraçadas, o Uber agora, uma última que nós fizemos, já é um paper que está publicado, mas que é muito giro que é o poder de uma desculpa, não é? E foi testar exatamente aquela, imaginem que o condutor anda às voltas e engana-se e aquilo foi o GPS, os condutores não sabiam que estavam a fazer parte de uma experiência. Portanto, o Uber ia alterando o percurso no GPS de maneira a que houvesse um erro. E obviamente o cliente percebe, não é? Que ele anda ali às voltas, o condutor está ali meio sem perceber muito bem o que é que está a acontecer, o tempo da viagem foi muito mais longo e depois a intervenção foi, em alguns casos foi dida apenas uma desculpa, em outros casos foi dado um desconto nas próximas viagens. E nesta intervenção verificou-se que a desculpa funcionou melhor do que dar o desconto. Portanto, e aquilo que funcionou melhor significa a rapidez com que o cliente volta a utilizar o serviço da Uber. E isto, cá está, isto é giro em termos académicos também é muito interessante, em termos políticos e o poder deste estudo acho que é muito grande, não é? Tipo aos serviços públicos, o desagrado que as pessoas têm de alguns serviços públicos e perceber que as desculpas funcionam, não é? O poder de uma desculpa, portanto o poder económico vai lá de uma desculpa, mais barato do que dar o desconto, a empresa neste caso ficou contentíssima. E aqui cá onde cá está, é tentarmos muitas vezes com as empresas fazerem estudos que, e aqui também vem das ideias que nós temos enquanto académicos, não é? Que sabemos que possam, o mínimo para todos. Portanto, agora aqueles estudos que são exclusivamente porque a empresa precisa de aumentar este lucro X ou aquilo mais na base da consultadoria, para mim especificamente é difícil, cada vez também estou a ficar um bocadinho mais envolvida nesses estudos, mas é difícil depois de vender como uma ideia académica. E sim, é verdade, é verdade que foi aqui dito, o lucro, não há nada contra isso, não podemos convencer as empresas a tirar esse objetivo e não é sequer o nosso propósito. Depois, só muito rapidamente, que agora esqueci que tinha apontado aqui, qual é que era a intensidade e as culturas, não é? Isso é mesmo verdade. E olhem que hoje, e deixo aqui para fazer o vídeo, estava-me, por causa do André Ventura e a história dos gigantes, estou aqui muito, coisas que não têm vindo à cabeça, um dos erros constantes e muitas vezes, e mesmo utilizando os instrumentos próprios de política económica que utilizamos, taxas, taxinhas, multas, multinhas, não é? Essas coisas, um grande erro que existe é exatamente não contextualizar, não é? E não serem cada vez mais dirigidos, seja que instrumento for, há cultura que está por detrás desse, desse, do uso desse instrumento. Nós não podemos querer fazer política económica aplicando da mesma forma, não é? O mesmo incentivo, seja ele positivo, seja ele negativo, ao povo de uma forma generalizada, não é? A mesma lógica como, por exemplo, o facto de nós termos nos, nos, nos tabaco, não é? Nos pacotes tabaco, fumar causa cancro, não vai funcionar da mesma maneira para uma pessoa de 45 anos ou para uma pessoa de 18 anos, e temos de ter consciência que não funciona da mesma maneira. Funciona muito melhor para uma pessoa de 18 anos dizer que não é agradável fumar, beijar um fumador, ou os dentes amarelos não são atrativos. Portanto, assim como sabemos isto, também temos que saber que o próprio nudge e a intensidade com que se coloca, tem muito a ver com os, com os hábitos culturais, não é? Com a cultura. Se formos desenhar uma intervenção para uma certa comunidade, temos que perceber o que é que aquela comunidade precisa e como é que aquela comunidade funciona. Seja em que, não, não, estava a pensar isso hoje, não é? Com esta polémica toda deste confinamento, esta coisa, esta opção esquisitíssima, horrível proposta. Mas claro, nós temos que perceber que são comunidades que têm hábitos culturais muito grandes e que não praticam distanciamento social, mas também como é que as vamos incentivar a fazê-lo? Não pode ser da mesma forma, com os mesmos instrumentos tradicionais, sejam eles através dos incentivos e das multas tradicionais que aplicamos com uma sociedade que está mais, não é? Que aceitam os melhores incentivos do que uma outra cultura. Portanto, e os nudge é a mesma lógica. Temos que os desenhar respeitando essa cultura a quem nos queremos dirigir, não é? A comunidade que nos queremos dirigir. É isso. Obrigada, Sandra. E vamos depois voltar a esta questão em que nós todos estamos, não é? Atualmente. Ainda queria voltar um pouco a isso. Dava só agora a palavra ao Diogo e depois a seguir, a Luciana também queria colocar uma questão, está bem? Mas dava ainda agora a palavra ao Diogo. Pronto, em termos das perguntas da Joana, o exemplo que ela deu, segundo a Júlio Saber do Japão, julgo que tem também a ver, ou seja, o comportamento de reciclagem já é sustentado pela cultura coletivista daquele país. Imagino eu, nunca fui ao Japão, mas do que ouço dizer, não é? Então, certas culturas têm hábitos e comportamentos enraizados onde não é preciso um nudge para levar as pessoas a não pôr o lixo no chão, não é? Porque esse comportamento já está solidificado, não é? De qualquer forma, as intervenções de nudging passam sempre por uma fase de diagnóstico, conhecer o contexto, conhecer nem que seja superficialmente o comportamento aí existente, não é? Depois posso dar um exemplo, nós estamos a fazer uma intervenção para neste momento decorrer nos bairros sociais, através da Jevalis, que é a entidade que gera os bairros sociais, para diminuir o vandalismo nos elevadores e isso implicou fazer focos grupo, compreender a realidade do bairro social, quem é que são as referências das pessoas que vivem naqueles bairros, tentar, pronto, emergir um pouco naquela realidade. Por isso, sim, eu diria que a cultura é muito importante e pode determinar a eficácia de uma intervenção comportamental. Depois, em termos da primeira pergunta, dos interesses económicos das empresas influenciarem, se eu percebi bem, o desenho de políticas comportamentais, era esta a pergunta, não é? Sim, de certa forma foi isso, sim. Sim, sim. Pronto, eu acho que uma boa forma de ultrapassar esse obstáculo é criar nantes que possam lá estar a ser win-win, tanto para as empresas como para o cidadão ou consumidor, não é? Por exemplo, um exemplo que me vem à cabeça de uma intervenção que foi criada pela Universidade de Cornell, que eles foram destaque e era, imaginem, os pacotes de Pringles, não é? Têm os pacotes com as batatas todas de Pringles. E eles foram ver o que é que acontecia-se quando, com um corante natural, colocassem uma batata vermelha a cada 10. Ou seja, tornassem saliente para o consumidor que ele tinha acabado de consumir 10 batatas de Pringles e tinha chegado à vermelha. Depois consumisse mais 10, quando chegasse à seguinte vermelha já tinha consumido 20, não é? E agora imaginem que o consumidor está disposto a pagar um preço premium, não é? Um pouco mais, por pacotes de batatas de Pringles que venham com este nudge, não é? Digam-me, que lhe oferece o quê? Autoregulação. Porque eles fizeram um teste e quando há esta batata frita vermelha, não sei se aquilo se pode chamar batata frita, mas pronto, quando há esta batata vermelha o consumidor come 50% a menos do que consome quando não vem a batata vermelha, não é? Porque o consumo torna-se mais saliente. Em vez de ser mindless eating, o eating torna-se mais mindful, digamos assim, não é? Então, isto seria uma forma, não é? Nós estamos a ajudar o consumidor a ser, estamos a aumentar a capacidade de autorregulação do consumidor sem comprometer o lucro da empresa porque o consumidor paga um pouco mais e também estamos a poupar recursos porque a pessoa não consome tantas batatas fritas, é bom para ela e pronto. Eu vejo uma intervenção destas como uma intervenção que é boa em termos sociais, não compromete a questão económica das empresas e até é bom em termos ambientais, porque a sociedade consome menos snacks açucarados, digamos assim, não é? Então, acho que o NEDGE ideal é este, é o que consegue satisfazer as três dimensões do desenvolvimento sustentável. Eu passo a palavra à Luciana para ela colocar a questão e depois tenho aqui também uma outra questão também que nos chegou dos alunos que nos estão a ver, não é? Através da plataforma do Facebook. Luciana, força. A minha questão era, quando eu vi dentro dos supermercados em que os consumidores acabaram por alterar os seus comportamentos com as tais mensagens, se o NEDGE também leva a uma alteração mentalizada, ou seja, já que os consumidores perceberam que era mais dinético para eles consumirem mais produtos digitais ou se retirassem esses estímulos e essa contextualização se eles levaram para a oportunidade. Exato. Isso é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, não é? Em psicologia, começa a ser cada vez mais aceito que o comportamento é que determina as atitudes, não são as atitudes que determinam o comportamento, não é? Então, se eu começo a ter um comportamento saudável, eu começo a ter uma predisposição e olhar para esse comportamento como algo positivo. Mas também é verdade porque muitas vezes quando se retiram os NANDs ou quando há uma familiarização com a mensagem, ela perde impacto, não é? Então é uma discussão muito importante de ser feita e de ser testada e de perceber-se a eficácia dos NANDs. Por exemplo, na questão dos massas de tabaco, sabe-se que, pelo menos os estudos que eu tive acesso, que é importante mudar as imagens e a mensagem, senão o consumidor começa a ignorar, torna-se demasiado familiar e perde algum impacto. Depois também a outra questão é que muitas vezes, por vezes o NANDs, e isto é muito interessante, o NANDs funciona só como uma, como é que se diz, como uma fonte de ignição do comportamento, pois o comportamento já não é sustentado pelo NANDs, é sustentado por outro fator. Por exemplo, um exemplo que eu observo na sociedade portuguesa, quando foi lançada a fatura da sorte, os prémios, os carros, não é? Os Audis, os carros de alta cilindrada, funcionaram como um incentivo, não é? Embora não era um incentivo, era um incentivo pouco ortodoxo, mas funcionou e esta fatura da sorte foi um case study na Comissão Europeia, porque realmente diminuiu, julgo que em 40% a economia paralela, não é? As pessoas passaram mesmo a pedir recibos, não é? Acho que todos nós notámos que houve um aumento significativo do pedido do recibo, para poder participar na lotaria. Mas depois, a certa altura, o que eu sinto é que já não era a lotaria que sustentava o pedido do recibo, era o contágio social, era o facto de nós observarmos à nossa volta todas as pessoas a pedirem recibo, e isso tornou-se contagiante e, de certa forma, um hábito. Ou seja, eu vejo, olho para este exemplo como um exemplo em que o que originou o comportamento já não é o que o sustenta, digamos assim. Sandra, não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que o Diogo quis dizer. Sim, há situações que é muito importante, já agora ainda sobre a fatura da sorte, eu tive uns alunos a fazer um trabalho, um trabalho sobre isso, e o que eles fizeram, uma experiência que não envolveu muita gente, mas uma experiência de campo em que eles manipularam, fizeram uma pessoa, portanto, era o que nós chamamos de confederate, não é? Portanto, a pedir uma bica, uma coisa qualquer, e a pedir o recibo. Depois estavam a verificar o comportamento do outro, do cliente a seguir. E foi quase 100% das pessoas que é que se tinham este nosso confederate a pedir o recibo antes, que pediam o recibo. E depois tinham o grupo de controle, onde só estavam lá a observar as pessoas, sem ter exatamente este cliente antes. Você vê este estudo muito fácil, uma experiência muito fácil, para o nível também de... Não, estudo, deixa-me só introduzir-me muito rápido. O que tem a necessidade de dizer, há um estudo, não sei se tu conheces, que é nos aviões, que até foi um português de Martin, da Nova, agora não me lembro do nome dele. E o que ele viu é que o meu pedido, do que eu pedia para comer no avião, estava altamente correlacionado com o interior das pessoas anteriores. Sim, é muito importante. Mostrou o impacto, não é? Sim, esta coisa do hurting behavior, não fazemos o que os outros fazem, é muito evidente e é um ponto muito importante. Mas depois ainda voltando àquela questão de... E aí só testando, e só percebendo como é que funciona, mas... E agora também relacionado com o Covid, porque a mim é importantíssimo, a questão de lavar as mãos. Há experiências que foram feitas em escolas, e há uma numa Bangladesh que conheço, em que o comportamento... Portanto, basicamente o que põe é aqueles footprints, não é? dirigidos aos lavabos, as mãos nas paredes, portanto, e tudo isso, toda essa sinalética fez com que em um dia... Portanto, havia 4% das crianças que lavavam as mãos passou para 68%, foi um comportamento que ficou sustentável, cerca de 74% passado seis semanas, só que aqui houve muito esta discussão de até que ponto se pode retirar a intervenção. Retirando a intervenção, ou retirando aqueles autocolantes, aquela sinalética, dá logo aquela sensação... Então já não é importante fazê-lo. E tem que ficar o tempo suficiente para criar aquele hábito. Então ficou, em linha da questão da escola, dizer que era importante até as crianças mudarem de escola. Portanto, se calhar na próxima escola onde já iriam, isto era um nível de intervenção de escola primária, até pode já não estar aquela sinalética, mas já foi criado, já vai na memória delas. Outra... Não era no mesmo espaço onde se fez a intervenção e depois retirar logo aquela intervenção, claro, verificou-se o estudo. É interessante, em termos científicos, verificar se havia ou não um decréscimo, mas depois para que aquilo funcionar é preciso também ter cuidado, não é? Nós queremos dar esta mensagem, é um bocadinho como agora com as máscaras. Não é importante usar, é importante usar, quer dizer, isto não ajuda nada, não é? Consistência. E é a mesma lógica, portanto, há determinadas intervenções, depois retirarmos essa intervenção estamos a dar um sinal muito negativo e temos de ter cuidado, mais uma vez, em que cultura é que estamos, em que grupo de idade é que estamos, para desenhar essa intervenção e permanecer com essa intervenção durante mais algum tempo, saber quando é que ela pode acabar, não é? Portanto, isso é como a história das moscas nos urinóis em Amsterdão, não é? Porque não sei se vocês conhecem, aquela hábito, não é? Aquela coisa de sujar a casa de banho pela população masculina. Uma intervenção muito simples, não é? Foi testar por uma mosquinha dentro do urinói e que aquilo funcionou na perfeição, não é? Acaba por ser desneuralizado. Aquilo acaba por ser engraçado, as pessoas gostam, não é? Acertar no target. Agora até que ponto é que se tirarmos a mosca, não é? Num aeroporto, as pessoas vão deixar de ter essa preocupação com a limpeza, as pessoas não têm preocupação com a limpeza, não vão ter preocupação com a limpeza com aquela casa de banho pública, se calhar nunca, e ali temos um exemplo onde deve ser uma intervenção permanente, não é? Pronto, mas temos outros casos que é como o Diogo diz, depois começam-nos a alterar as próprias preferências e as próprias atitudes e aí sim, se calhar que já não faz sentido ter essa intervenção. É um caso, não é? Obrigada. De facto, é muito interessante essa discussão, não é? Quando é que o nerd tem aqui um efeito pedagógico ou não, não é capaz de criar novos hábitos de comportamento. Eu agora tinha aqui mais uma questão que me vem do André Baixinho, não é? Que vou tentar ler-se, como aqui, de forma escrita. E o André está a colocar a seguinte questão. Portanto, o que ele diz? Um dos problemas da nossa sociedade dos dias de hoje, não é? De facto, é um problema fundamental, aquele que foca, tem sido crescente desinteresse na participação democrática por parte da população em atos eleitorais, não é? Pronto. Portanto, o André dá o exemplo, exatamente, das eleições para o Parlamento Europeu o ano passado, não é? Em que mais de metade da população da União Europeia não votou, não é? E, portanto, o que ele pergunta é, como é que o nudging poderia intervir mais neste problema? Ou seja, como é que podemos dar a tal empurrão, não é? Para chamar a atenção das pessoas para a importância de votar de uma forma, como algo, educamente correto, não é? Portanto, como contrariar esta noção de que o meu voto é uma gota de água no oceano e, portanto, não faz diferença nenhuma e, portanto, não vale a pena sequer lá ir votar. E, no seguimento desta pergunta, o André ainda coloca outra, que é, a partir, nesta questão, não é? A questão particular, a partir do momento é que o nudging deixa de ser eticamente aceitável neste tema das eleições do incentivo ao voto, não é? E, portanto, ele aqui coloca uma outra, um outro tema que tem estado muito nos média, não é? que é exatamente o escândalo do Cambridge Analytica, não é? E poderá isto ser um exemplo de nudges subtil que leva à manipulação psicológica, não é? É difícil, é difícil. Eu tenho aqui uma ideia. Quer, queres que eu comece ou queres começar? Sim, começa, começa, não é? Não sei a ideia, não é que tem nenhuma. Não, tipo, a questão do voto, aliás, eu tenho duas ideias, mas uma eu vou só partilhar porque eu estive a ver recentemente que é, uma coisa que eu achei piada que é, o cidadão preocupa-se muito com os outcomes da ação política, não é? Mas não se preocupa com o processo, não é? Mas o processo é que origina tendencialmente o outcome, não é? Ou seja, o cidadão critica que aumentem os impostos ou que não haja subsídios, mas essa perspectiva crítica do processo, do processo político, não é? Como é que ele deve ser feito? Raramente nós ouvimos o cidadão a criticar, não é? Então, se calhar, isto aqui é uma ideia minha, se calhar era importante que esta ligação fosse mais explícita, que realmente se uma democracia, se uma assembleia funcionar bem, se as pessoas votarem, se houver, se calhar o outcome económico, político, social, vai melhorar, não é? Pronto, isto era uma ideia. E outra ideia, muitas vezes, por exemplo, eu lembrei-me de um estudo que acho muito interessante para que era, que tem a ver um bocado com esta ideia que, muitas vezes, decisões tão importantes para as pessoas ou para a sociedade, como eu doar o meu fígado ao meu coração aos meus rins quando eu morrer, não é? Que é algo super importante um país ter órgãos suficientes para poder transplantar, não é? E salvar vidas. Tipo, decisões tão importantes como essas ou como votar e contribuir para decidir qual é que é o governo do meu país, as pessoas demitem-se de as fazer ou não fazem porque elas não são convenientes, não é? E tornando-las ligeiramente mais fáceis ou mais convenientes pode levar as pessoas a votar, não é? Pronto, e só para terminar em relação a isto. E há um estudo que eu acho muito interessante, que foi feito, que tem a ver com qual é que era a diferença numa campanha, para apelar ao voto, uma diferença, qual é que era a diferença numa coisa muito simples? Em vez de eu utilizar um verbo, eu utilizo um adjetivo. Ou seja, em vez de eu dizer às pessoas para votarem, eu digo às pessoas para serem votantes, ok? Não é? E ser votante é algo que tem a ver com a minha identidade, enquanto cidadão e enquanto membro de um país, não é? E então o que eles verificaram é que quando a mensagem falava nesta ideia de ser um votante, tinha muito mais eficácia do que quando diziam às pessoas para votar apenas. Porque isso não, ou seja, era um verbo, não é? Isso não mexia com a sua identidade, não é? Achei muita piada a esse estudo. Como é que uma subtileza tão pequena pode ser tão, originar diferenças tão grandes no comportamento público? Sim, em Chicago há uns tempos, e agora acabou por ser generalizado, e que disseram que funcionou, e é um pequenino nudge, não é? Que quando as pessoas acabavam de votar, era-lhes oferecido um autocolante em que eu votei. E aquela coisa, não é? Bandeira americana, eu votei, é a bandeira americana, é a bandeira de Chicago. E para já as pessoas gostam muito, são muito movidas com pequeninos presentes. Muitas das vezes mais do que pequeninos nadas, que não servem para nada, que é lixo, é uma caneta, faz logo as pessoas já até responder a um inquérito, dizer que lhes dá dois euros ou um, portanto às vezes aquela coisa daquele souvenir, daquela pequena lembrança. Mas depois o facto do autocolante, o autocolante, o dizer, ou votar, e as pessoas não reparem, já era aquela coisa de, ah, eu também quero um autocolante daqueles. Depois é, comparar, fazer aquela pessoa que está o peer effect, fazer evidente que aquela pessoa ficou de fora, ou que ainda está de fora. E isso, isso funciona, funciona, pode, obviamente, é preciso, nós temos um problema quase crónico, mudança muito crónica, na questão da abstenção, mas é preciso isso. Muito utilizar os role models também, não é? Aquela, as pessoas, vá lá, os atores, atrizes, pessoas mais conhecidas, em que se disponibilizam a dizer isso, não é? Ter uma selfie com o último voto na mão, mostrarem, passarem-se nas redes sociais, os tais influencers hoje em dia, portanto, devem ser também usados para estas coisas, não é? Porque são realmente influencers, e vão fazer mexer algumas, portanto, têm influência nessas decisões a este nível. Portanto, há algumas estratégias que podem ser feitas. Agora, estou a orientar um aluno, o mestre, que tem como uma ideia, por acaso, em relação a isto, quer fazer uma experiência em relação a isto, quer fazer uma experiência de laboratório, porque cá está, é difícil fazer isto em termos de campo, que é, se isso é um e se o voto branco, ou seja, se não votasse ou um voto branco contasse, contasse fisicamente, como se tivéssemos uma cadeira em branco no Parlamento, estão a ver? Portanto, imaginem pôr peso na abstenção, pôr um peso real na abstenção. Portanto, ele quer exatamente tentar testar, tentar ver se assim fosse, se as pessoas tivessem essa consciência de que estão a criar uma cadeira em branco, estão a criar um lugar que não vai ser preenchido, que influência é que isso tinha na sua predisposição para votar? Obviamente, isto é difícil testar na prática, não é? Na realidade, isto é um bom exemplo de uma ideia que é boa levar para um laboratório, não é? Não se consegue convencer em sítio nenhum para vos deixar fazer uma experiência destas, não é? Mas que, mas dá para perceber, não é? Perceber se as pessoas perceberem o peso, não é? Ou a importância de que aquilo da sua decisão possa ter, portanto, é um estudo que pode ser até interessante nesse aspecto. Agora, a questão do eticamente aceitável, onde é que... Eu coloco-me essa questão muitas vezes, não é? Quando sou, enquanto consumidora, enquanto cidadã, sinto que estou a ser alvo, muitas das vezes, de experiências, não é? Temos que pensar nas grandes empresas como a Amazon, em que eu sei que os determinados descontos agora é com free delivery, não free delivery. Sei que se calhar o Diogo e eu estamos a ver o mesmo bem e ele está a ter condições diferentes de que eu sou a ter, estamos a ser alvo de uma experiência em que o meu IP, não é? Do meu computador está num determinado grupo e o IP do computador do Diogo está no outro e eu tenho, então, estou sempre com as antenas ligadas para isso, não é? E a sentir que estou a ser alvo de uma experiência, às vezes também me surtei e outras vezes não, não é? Temos que compreender. Agora, até onde é que é eticamente aceitável? Há a questão da privacidade, não é? Há a questão da privacidade da nossa informação, dos nossos dados e perceber até que ponto as consequências, não é? Até onde é que vão essas consequências? Eu vou-vos falar de uma experiência que, por exemplo, nunca poderia ser feita cá em Portugal, porque acho que nunca conseguiríamos autorização para a fazer. E esta experiência foi feita na Universidade de Amsterdão. Basicamente, vocês devem saber isso, que há muitos estudos que mostram que a composição da, chamada em inglês, Classroom Composition, não é? A composição do género da sala de aulas tem influência na performance dos alunos, não é? Portanto, se tivermos uma turma, a composição de género da turma, se tivermos uma turma só de meninas, ou uma turma só mais de meninos, em que isso pode ter influência na performance. Tem muito isto, a questão pode bater as escolas exclusivamente femininas, escolas exclusivamente nas escolas. Isto foi uma experiência feita na Universidade, em que conseguiram criar, ou no primeiro ano, à entrada, dividiram turmas mais mistas. Turmas basicamente de rapazes, e turmas basicamente, não era totalmente, porque senão, pronto, mas era tipo, imagina, uma turma tinha 4 raparigas e outra turma só tinha 4 rapazes, e a intenção era realmente seguir estes alunos até o final da sua licenciatura, pronto, e a verificar realmente as diferenças na performance da Class Gender Composition. Houve, na altura, grandes debates éticos, não é? A nível de até que ponto é que isto podia ser feito ou não. E houve alguém que levantou uma questão muito... Então, e se nós tivermos, vejam só, se nós tivermos uns pais dos alunos que venham descobrir que estão a ser algo de uma experiência, deve ser uma experiência que não foi... As pessoas não sabiam sequer que estavam numa experiência, não é? Mas se os pais, imaginem que um pai de um aluno, e eu aqui vou... Em que o aluno revela ter uma preferência sexual, portanto homossexual, portanto é um aluno que vai revelar aos pais que é homossexual, e que o pai vai começar a perceber, foi pelo facto de ele ter estado sempre numa turma, vamos pensar só de rapazes, e culpar a escola por esta experiência. Vejam, a mim não me passaria pela cabeça, não é? Portanto, essa questão, mas há muito... É verdade, quer dizer, pode acontecer. E como é que nós vamos dizer se teve ou não teve influência? Acho que eu tenho as minhas convicções e acho que não é por aí, não é? Mas depois como é que vou defender, não é? Como é que nos vamos defender perante isto? É muito difícil, e por aí é daí o grande papel das comissões éticas, não é? Atenção dizer, bem, isto pode ter consequências que podem não estar ajudadas, podem não estar sem... Não sabemos realmente qual é que é o impacto, e se calhar precisa ter cuidado, se calhar pode, só não se pode fazer. Agora, uma coisa é realmente um estudo que tem por detrás de uma comissão ética, outra coisa é uma empresa ou um Estado, e quem é que vai regular o Estado, não é? Que, se não formos nós, para impor esses limites. Portanto, é verdade, tem que haver limites, agora quem é que vai regular esses limites, não é? Portanto, é essa questão que se coloca. Eu estava aqui só, ou o Cassandra estava a dizer também, que os perigos de manipulação são muito maiores hoje em dia com a questão da pegada digital e do data science, não é? Ou seja, hoje em dia a internet sabe muito mais sobre as nossas preferências do que nós próprios. Sim. Quase, não é? Porquê? Porque o ser humano tem limitações de memória, ou seja, eu só me consigo recordar das decisões de um conjunto limitado de decisões que eu fiz, não é? Enquanto a internet, ela pode armazenar o nosso comportamento e as nossas decisões infinitamente, não é? E no caso da Cambridge Analytica, eu acompanhei com alguma atenção. O Cambridge Analytica existiu porque o Facebook começou a fazer testes psicológicos às pessoas e começou a armazenar esses perfis psicológicos e eles depois foram utilizados para serem criadas mensagens de acordo com esses perfis psicológicos e chegou ao nível de, por exemplo, de acordo com o que eu li, não é? Não tenho a certeza absoluta. Mas os voluntários nas campanhas do Trump, e julgo também no Brexit, tinham uma app em que chegavam a um bairro e sabiam onde é que moravam os eleitores mais ambíguos em termos de inclinação política. E iam bater à casa desses eleitores porque sabiam que eles eram os mais facilmente influenciáveis e já tinham um conjunto de argumentos aos quais eles sabiam que eles eram sensíveis de acordo com o seu personalidade. Então, estamos a entrar, o Cambridge Analytica acho que foi um alerta importante para o mundo de que estamos a entrar realmente numa dimensão, num potencial de manipulação que põe em causa das próprias democracias, não é? Sim. Mas agora, ainda falando sobre isso, essa questão da manipulação, mas depois há quem diga, isto realmente pode ser muito utilizado, muito para o mal e muito para o bem, não é? Porque ainda agora, há pouco tempo, a Austrália foi proposto, por causa desta história do consumo, assim, desenfreado de papel higiênico, não é? Que toda a gente correu ao consumo de papel higiênico. E o que disseram foi, isto com o Big Data é muito fácil perceber o consumo de cada um de nós em papel higiênico, e as pessoas passam aqueles cartõezinhos de supermercado, não é? Por causa dos descontos e o cartão de pincel, portanto, todos os outros supermercados. Portanto, estes dados existem, portanto, é muito fácil monitorizar em tempo real o consumo, e é muito fácil dirigir mensagens às pessoas que estão a consumir excessivamente, a dizer você já comprou cinco vezes o que precisa para 14 dias de quarentena. portanto, e aqui é um exemplo onde se está a utilizar, portanto, toda essa recolha de dados em tempo real, de uma forma quase para a política pública, não é? E aqui estávamos, e para o bem de todos, não é? Porque não se queria que o bem esgotasse, que o papel higiênico esgotasse para toda a gente. Mas, mais uma vez, o facto disto ser possível, e pode ser possível e utilizar de uma forma para o bem comum, como o Diogo deu o exemplo, ser utilizado de uma forma... Claro. Aliás, sim, sem dúvida, e acho que eu, entretanto, vou dar a palavra a mais duas pessoas que querem participar, mas dizer que, não, isso é, quer dizer, é extremamente interessante, não é? É uma discussão muito difícil de se fazer, e mesmo todo este ambiente em que estamos atualmente a viver, não é? A questão é que, atualmente, temos todo um ambiente muito mais propenso à ideia do controle da monitorização, não é? Porque aquilo que as pessoas estão a ver no momento são os aspectos positivos disso, não é? São aspectos relacionados com a segurança, com a saúde pública, não é? Portanto, as pessoas estão, essencialmente, focadas nisso, não é? E, muitas vezes, quando estão focadas nisso, é difícil depois estarem focadas nos aspectos negativos, não é? E isso, muitas vezes, o problema de tudo o que tem a ver com essa dimensão é isso não ser evidente aos indivíduos, não é? Ou seja, é uma forma de controle muito mais insidiosa e muito mais poderosa, não é? Porque as formas de controle explícitas, não é? Que amarram as pessoas, ou que as impedem de mexer, são formas de controle evidentes, não é? São óbvias, não é? E isto são formas de controle que se tornam... Então, enviasamente, chama-se focalismo, não é? E há um estudo muito interessante que é, fizeram um estudo que foi, puseram as pessoas a verem um jogo de básquet e pediram-lhes para contar o número de passes ou uma coisa assim, ou seja, obrigá-las a focar numa tarefa do jogo de básquet e, de repente, no jogo de básquet entrava uma pessoa vestida de arranque tango e depois foram-me perguntar, vocês viram alguma coisa que aconteceu, ou não sei exatamente a pergunta, mas viram que entrou alguém e só uma pequena porcentagem das pessoas tinham visto isso. Elas estavam tão focadas naquela tarefa, naquele jogo, e isso é utilizado, não é? Até aquela história, não sei se isto é um mito urbano, que antes de um grande jogo de futebol, o governo às vezes aproveita e anuncia medidas impopulares, não é? A população está toda tão focada no... que era um bocado o jogo que estava a falar, não é? A população está tão focada no... Isso foi feita em Portugal, Diogo, isso foi feita em Portugal, não é? Ou passos quais, sim, ele fez isso. É uma forma de manipulação, não é? Ele fez essa experiência connosco. Tiro partido deste enviesamento dos nossos limites de atenção. Agora passava a palavra ao Tiago e à Joana, está bem? Força, Tiago. Ok, eu queria, olhando assim para o título que nós demos à conferência, que nós questionamos um bocadinho o nejo, não dizemos que é uma coisa que está totalmente certa, queria olhar para isso e queria recobrar um bocadinho a intervenção da Sandra, que há uns minutos, quando falou da Behavioral Insights Team, em relação às estratégias do Covid que o Reino Unido é doutor. E, pronto, resumindo, eles basicamente disseram, foram eles, foram unidades de nerds do Reino Unido que chegou ao governo e disse, tendo em conta que as famílias depois acabaram por, portanto, as opções que têm de confinamento, ou se estiverem confinadas em casa, arranjarão todas as opções que estiverem ao seu alcance para conseguir sair dessa estratégia o mais rapidamente possível. E então, basicamente, a BIT disse para, ok, vamos só fazer isso no confinamento quando chegar a uma altura em que não podemos ter mais nada para fazer, só mesmo numa situação dramática. E eu queria perguntar de que forma é que, sabendo que é uma principal instituição de nerds que nós temos, pelo menos assim, associada a políticas públicas na Europa, até que ponto é que o nerds foi a escolha ideal, ou se calhar não o nerds, mas em si a política é que não foi a escolha ideal neste sentido. E, por outro lado, queria também aproveitar a parte, quando nós falámos das diferenças geográficas, a propósito, uma pergunta da Joana, se passarmos não só no Reino Unido, que foi esta política total de, basicamente, de procurar a imunidade coletiva, noutras regiões, por exemplo, a China e a Coreia, foi adotada uma política de nerds diferente, de fazer logo restrição agressiva de todas, de tudo, da maneira como podiam fazer perante o confinamento. E, neste sentido, o Diogo referiu numa entrevista que a melhor alternativa é, de facto, a narrativa de combate de Judo. E queria que explicasse também, neste sentido, o Diogo, como é que nós podemos fazer com que isto aconteça, porque isto, na realidade, conseguimos, por um lado, fazer com que as pessoas não saiam muito do seu confinamento e não estivéssemos numa situação dramática a nível social, mas conseguimos fazer também com que a economia consiga uma situação de equilíbrio. Então, eu gostaria que oferecesse um bocadinho uma explicação acerca disto. Pronto, essa ideia desse artigo em que eu falo da estratégia do Judo tem a ver com esta segunda fase, não é? Com o desconfinamento e com as pessoas voltarem às suas atividades, sabendo nós todos que o vírus está aí fora, não é? E nós podemos ser contaminados, não é? Então, a metáfora do Judo era um bocado como se fosse um combate de Judo entre nós e o vírus, ou seja, nós não podemos ir radical, não podemos acabar com ele, então temos que lidar com ele de acordo com as suas forças e com as suas fraquezas, não é? E fazer isso, pronto, nós podemos fazer isso utilizando um bocado a ciência dos dados e também a ciência comportamental, de forma que podemos levar as pessoas a adotar os comportamentos que os epidemiologistas, não é? E as pessoas da área da saúde consideram que são os mais aconselháveis para evitarmos a propagação do Judo. Era um bocado nesse sentido que esse artigo foi escrito, não é? Mas, pronto, mas em relação às intervenções comportamentais, nós não estamos aqui, isto não é uma ciência exata, não é? São intervenções que dependem muito do contexto, da cultura, não é? Como nós temos vindo, como falámos ao longo deste webinar, não é? Então, é importante sempre, há sempre opiniões, há sempre evidências que foram recolhidas anteriormente, mas nós temos que sempre testar, medir e ajustar consoante os resultados e sabendo que o que funciona hoje pode deixar de funcionar amanhã. Então, é uma aproximação às políticas públicas muito mais baseada na evidência, não é? Até se chama evidence-based policy, não é? Está sempre a ser alimentada pela evidência e pode ser alterada consoante Consoante a mudança das evidências, não é? Consoante novos factos, não é? Eu podia, se calhar, acrescentar, eu acho que o que está agora a acontecer, este uso, eu não acho mal, acho que é uma boa oportunidade e faz todo sentido, não é? Porque nós temos, de repente, fomos todos colocados nesta situação, neste contexto, que nós escolhemos, temos que mudar comportamentos, como é que a questão é essencial, é como fazer com que as pessoas mudem de comportamento da melhor maneira, não é? E daí temos vários instrumentos, desde coisas mais coercivas até menos coercivas e que respeitam a liberdade individual, que é, tanto respeitar essa liberdade individual que é o NADOS. Eu acho que o NADOS pode ter aqui um papel muito importante, sobretudo quando estamos numa altura onde existe muita imposição dessas medidas coercivas, e quando se vê estes, agora estamos no estado de calamidade, já não no estado de emergência, mas, e ao fim ao cabo também os próprios governos a mostrarem que estão a fazer uso de formas alternativas que não são coercivas, é um sinal importante e que vai também funcionar até mesmo só por isso, só porque é um sinal que mostra que estamos a equilibrar todos os usos de diferentes medidas e não estamos só, não é? Não estamos a China em que estamos só por uma via e essa via é única e é uma via da coerção. Portanto, eu acho que também pode ter esse papel aí, não é? O papel de equilibrar o facto da imposição, não é? Agora temos multas para usar máscaras, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, ao mesmo tempo também temos incentivos que o IVA desceu, e estamos aqui com uma série de medidas que precisam de ser equilibradas e acho que o Nudge pode servir. Agora, o que está a acontecer também é que esta behavioral, esta economia, estas ciências comportamentais e o Nudge, a prática do Nudge, está a ser utilizada de uma forma que eu se calhar não prescreveria dessa forma. Porquê? Porque não há oportunidade para experimentação. Nós estamos, o que a BIT está a fazer, porque já fez tantas experiências, já fez tantas intervenções. A BIT, ao cabo, já tem uma série de receitas, não é? O meu cabo já tem uma série de coisas que eles sabem que funcionam e funcionam desta forma ou daquela e, portanto, porque têm muitas intervenções. Vocês abrem o site, têm várias áreas. E agora, estamos nesta situação, não há tempo para fazer experiências, não é? Não há tempo para, agora, ah, vamos testar nesta localidade, não é? Agora, aqui em Ovar, vamos testar uma intervenção X, comparamos com outra localidade. Não, não há muito tempo para isso. O que há é, basicamente, ah, baseado destes resultados isto funciona. Então, implementamos, baseado destes resultados isto funciona. Mas isto é um bocadinho o contrário da receita essencial da qual o NUT está baseado, que é os tais chamados RCTs, não é? Randomized Control Trials, portanto, as experiências randomizadas, portanto, testar primeiro, e a evidence-based, testar primeiro, recolher evidência e depois aplicar, e depois aplicar em larga escala. Nós não temos muito tempo para isso, a mesma lógica como os próprios medicamentos que andam a ser experimentados, não é? Nem tanto de ser testados, mas já experimentados, para combater o Covid. Estamos nesta realidade. Portanto, é difícil também de criticar logo à partida essas intervenções, se calhar é um bocadinho verificar o que funciona e o que não funciona, sabendo que há o risco que não funcionarem, mas temos que fazer alguma coisa, não é? Assim como, e é basear nestas receitas ou de estudos que já existem e tentar aplicar da melhor maneira. Há coisas que interessantes que funcionam, por exemplo, e aqui na Alemanha, verificou-se, a forma de transmitir a mensagem às pessoas de como era importante ficar em casa. Nós dizermos às pessoas que é importante ficar em casa, para não subcarregar o Sistema Nacional de Saúde, tem menos impacto do que dizer às pessoas, fiquem em casa, para salvar uma vida. Portanto, isso foi verificado, isso foi verificado quase como um before and after e recolhido a informação dessa intervenção, vá lá, de mensagem. E isso é interessante, portanto, há coisas que, cá está, não têm um efeito, se tiver um efeito é um efeito positivo, não tem um efeito tão negativo, agora outras temos de ter cuidado, não é? A história do abrir a economia, fechar a economia, confinamento em larga escala ou não, temos aqui consequências muito mais, consequências graves. Mas, numa altura em que era realmente importante que as pessoas ficassem em casa, a forma de transmitir a mensagem é muito importante. Eu lembro de ter uma conversa com a Ministra da Saúde sobre isso, sobre o facto de não se pode assumir que as pessoas todas valorizam da mesma maneira, ou percebem da mesma maneira, o que é um sistema, o Sistema Nacional de Saúde subcarregado, os hospitais públicos subcarregados, ou as pessoas não se importam com isso, não é? Mas salvar o avô, a avó, é importante, não é? As pessoas manterem os pais vivos, aquela mensagem quase dramática, até que fazemos tudo na sensação de que podemos ser assassinos, mas funciona, pronto, é drástico, é esquisito, mas funciona. Mas cá está, temos de fazer esse equilíbrio e pensar se isso é bom, essa manipulação, não sei se assim só for, se calhar não é totalmente bom, mas também toda esta coerção e todas estas novas regras que agora somos todos obrigados a cumprir e de repente o Estado que as impõe dessa forma também nos tira a nossa liberdade, tem que haver essa, pelo menos mostrar esse sinal, mostrar esse sinal que há muitas vias de o fazer, não é? E agora é esperar, é um bocadinho um trabalho conjunto, as recomendações, da Organização Mundial da Saúde, o que é que os epidemiologistas dizem, quais é que são os comportamentos que realmente devemos ter e depois o nosso papel é como chegar, não é? Há alturas que não há outra forma de o fazer, se é preciso uma intervenção direta, se calhar muito é o que funciona melhor, não é? Se quisermos já já que as pessoas usem máscara, calhar é assim que tem que ser feito. Agora, tem que também mostrar que não é só através disso e que há outras formas também de alterar o comportamento para que também não dê sinal desta intervenção tão coerciva, não é? E outra coisa já agora que eu também gostava de dizer, que acho que era interessante nós pensarmos, é que nunca é uma palavra forte mais, mas sei lá, nas últimas décadas nós nunca tivemos num momento tão propício para mudar comportamentos como agora, não é? Porque o Covid teve este efeito disruptivo de mudar a vida das pessoas e das instituições e a forma como elas se organizam, não é? Então, acho que é importante também pensar estrategicamente como é que nós podemos utilizar esta pandemia para mudar o comportamento das pessoas e das sociedades para melhor, não é? Ou até manter alguns comportamentos que estão instituídos, como fazer desporto. Eu nunca vi as pessoas em Lisboa, tanta gente a correr como agora, não é? E a poluição baixou. Então, há um conjunto de coisas benéficas que aconteceram por causa da pandemia. Então, será que nós vamos conseguir mantê-las, não é? Porque há estudos, por exemplo, a forma mais fácil de fazer alguém deixar de fumar é quando a pessoa tem que ser operada, não é? Psicologicamente, há um antes e depois da operação e aquilo funciona de uma forma em que é mais fácil para o fumador deixar de fumar. É como se fosse um new beginning, não é? Os novos comércios, é sempre fácil adotar novos hábitos. Então, nós temos aqui uma oportunidade para fazer, para olhar para a pandemia como um novo começo, não é? O pós-pandemia é um novo começo em que se podem introduzir muitas mudanças benéficas. Ok. Joana, queres avançar? Sim, não querendo fugir muito ao tema, até porque depois teremos que terminar, mas gostava de voltar àquilo que o Diogo ao bocado referiu acerca do uso das novas tecnologias e da recolha de informação, questionando-me se isso poderá ser um fim ou uma oportunidade para ciências como a economia comportamental. Isto porque fez-me lembrar um pouco um cenário que o Arari descreve numa das suas obras, relacionado com um futuro em que, digamos que os seres inteligentes acabam por se separar e sobrepor dos seres conscientes, ou seja, vai haver uma diferenciação. E, por exemplo, em situações de um simples romance, por exemplo, em que hoje em dia há todo aquele relacionamento humano, e que é bastante importante para ciências como a economia comportamental, mas que num futuro, devido a toda a recolha de informação e toda a existência de um histórico que os humanos não conseguem calcular, mas que as máquinas poderão conseguir fazê-lo, é como se tivéssemos uma, imaginando um relacionamento de duas pessoas, cada uma tinha uma Siri interior, digamos assim, que já sabia tudo acerca da outra pessoa, tinha o histórico todo e, digamos que eliminava por completo aquela experiência humana que, usualmente, nós temos e dizia logo, ok, esta pessoa não é boa para ti e não havia qualquer tipo de relacionamento humano. Portanto, será isto uma oportunidade ou um fim para ciências como a economia comportamental? Uma pergunta super interessante e filosófica até, não é? Mas eu diria que há muitas oportunidades, não é? Há muitos perigos com a questão dos dados e das ciências comportamentais, mas acima de tudo havia um psicanalista que era o Eric Erickson, que ele dizia uma coisa que é, por mais que tu compreendas o comportamento humano, nunca deixes que, quando conheces alguém, que isso seja um encontro entre duas pessoas, não é? Ou seja, nunca deixes que o conhecimento ou a técnica ou o comportamento humano faça com que a tua relação com o outro seja artificial, porque isso vai perder toda a beleza da humanidade, não é? Que é a nossa capacidade, um bocado dentro do que a Joana estava a dizer, de cometermos erros e de sermos humanos, não é? Ser humano é cometer erros e aprender e voltar a cometer erros, não é? Então, acho que nós nunca podemos cair numa sociedade que é completamente gerida por algoritmos e por decisões que não são humanas e porque isso seria perder toda a beleza da humanidade, não é? E, por exemplo, agora uma metáfora que me ocorre é um bocado do futebol, não é? O futebol evoluiu de uma forma, nos últimos anos, tão grande, não é? Que trouxe tantas ciências, a nutrição, os fisiologistas, todas estas áreas para o futebol tornaram o futebol um desporto ou uma atividade científica, não é? Mas será que não se tornou demasiado previsível, não é? Que já não há aquelas equipas underdogs que vêm de baixo e que ninguém estava à espera e até que ponto é que o excesso de cientificidade, não é? E o excesso de análise racional e baseada em dados não retira também significado e beleza à atividade humana, não é? E essa acho que também é uma discussão muito importante. Confares-me lembrar que algumas pessoas dizem que não gostam de Fórmula 1 por causa disso, não é? Gostam de Fórmula 1 porque o vencedor é sempre o mesmo durante anos, até que morre, qualquer coisa, porque é máquina, não é? Portanto, mas eu não vejo agora a situação, o momento atual eu acho que pelo contrário vai dar mais evidência às ciências comportamentais e à importância. Se forem ver, por exemplo, na página da Organização Mundial de Saúde, na Europa, está quase prescrito aos Estados para utilizarem as questões, fazerem uso da ciência comportamental para o combate, no combate ao Covid. E até dizendo que ajudam a quem queira, de uma forma mais individual, de uma forma mais agregada, em termos de governo, implementar determinadas soluções que façam uso dessa, lá, das ciências comportamentais. Portanto, por agora não vejo, não vaticimo. Há depois muito esta questão dos algoritmos, e como o Diogo estava a dizer, e há agora estudos interessantes que mostram isso, é que as pessoas desconfiam dos algoritmos, não é? Portanto, se nós tivermos um algoritmo a decidir, ou um humano a decidir, não é? Para, por exemplo, escolher o nosso perfil de investimento, a nossa carteira de investimentos, as pessoas, mesmo assim, com os erros que sabem que os humanos podem cometer, vão preferir, na sua maioria, confio mais que seja a pessoa do que o próprio algoritmo. Portanto, é muito, ainda não sabemos, acho, esta questão de vamos ter todas as decisões tomadas por máquinas e até que ponto é que vamos perder esta necessidade desta intervenção. Então, a mim não me parece, mas também, também não sei, não é? O futuro, o futuro das pessoas, também estou aberta a essas possibilidades, mas pelos, por enquanto acho que este balanço, este balanço é importante, e há esta procura, não é? Deste equilíbrio, vai lá, entre o algoritmo e entre o decisor humano. Bem, eu o que pervejo é, cada vez mais, assim com a semelhança dos comitês éticos e da necessidade desses comitês éticos para a elaboração de estudos nestas áreas, cada vez mais vejo essa possibilidade de aparecer mais regulação que fica voltada para estas decisões políticas, e estamos a falar agora aqui na parte mais das, falar dos behavioral insights para políticas públicas, que tenham que ser regulamentados de determinada forma, não é? Portanto, os próprios comitês éticos dentro dos ministérios e depois os reguladores, se for no caso das empresas, portanto, aí vejo mais esse futuro. E também com a garantia, cada vez mais evidente, da necessidade da privacidade de dados, que isso pode impor alguns constrangimentos na realização de determinadas experiências. Portanto, não sabemos o que é que nos vai esperar em relação a isso, porque há determinadas experiências que também eram possíveis de fazer nos anos 50, no âmbito da psicologia, no âmbito de choques elétricos e coisas assim do género, com prisioneiros, por exemplo, e que hoje em dia não são possíveis de fazer. Portanto, há determinados estudos que estão publicados, que se fossem aceitos hoje, teríamos que ter outras ideias, mas a mente humana também é assim, tem ideias, não é? Eu digo isso muitas vezes aos, eu não sei se vocês conhecem o jogo do, o dilema do voluntário, não é? Em teoria de jogos, não é? Que permite estudar exatamente a mesma coisa de uma forma abstrata, baseada num jogo, que os psicólogos estudavam, na altura, em inventar que estava em um incêndio numa sala e ver quem é que se vai chamar a primeira ajuda, não é? Criou uma situação que não existe, um stress que não existe nas pessoas, porque inventou ali a fuma entrar por dentro de uma sala, e é possível estudar a mesma coisa sem recorrer a este stress, e essa criação dessa situação falsa. Portanto, eu acho que nós também temos essa capacidade, enquanto humanos, que às vezes vão nos ser importas determinadas restrições por questões éticas, mas vamos saber dar a volta e respondê-las de outra maneira. Não acho que vaticina-te completo as ciências comportamentais. Agora, a forma de fazer experiências, a ideia de implementá-la, se calhar vai ter que ser um bocadinho diferente, não é? Com intervenções um bocadinho mais, se calhar não tão fáceis, como eu agora ponho aqui, exatamente, criar uma situação falsa de um incêndio e testar qual é a reação das pessoas, mas há, se calhar, criar um jogo, um modelo, que depois se transforma num jogo mais abstrato, inócuo, não nos causa problema nenhum, e que estuda exatamente a mesma questão, não é? Portanto, eu acho que vamos ter capacidade de o fazer. Ok, eu tomo, parece que estamos, não estamos bem na televisão, mas parece que estamos, não é? Portanto, estou-me a fazer sinal, vou dizer aquelas coisas, estou-me a fazer sinal que temos que acabar a nossa emissão. Eu queria agradecer-vos imenso a vossa participação, porque eu acho que tínhamos aqui muito mais tema, não é? Para continuarmos aqui a discutir, mas temos mesmo que concluir. Queria só fazer um pormenor um bocadinho lateral, mas que parece importante, nomeadamente para os estudantes que podem estar a ouvir, que é das conversas e do debate, das intervenções da Sandra e do Diogo. Há também um outro aspecto interessante para a economia, que é um campo de estudo muito mais plural do ponto de vista das metodologias de investigação, por exemplo, há pouco o Diogo estava a falar como para sustentar determinadas experiências de NUDs, é necessário, por exemplo, previamente fazer foco com os grupos, conhecer melhor o contexto, não é? Portanto, isto abre também, há aqui uma abertura dos métodos de investigação muito grande, o que é também muito interessante, não é? Desse ponto de vista. E pronto, eu acho que a minha ideia, quer dizer, o meu último comentário é para que possamos fazer coisas juntos, em conjunto, temos aqui vários estudantes interessados, não é? Portanto, agradeço e peço a iniciativa e a vossa participação. Sim, já agora também, que abriu este ano, não é? Portanto, 6 de maio, o X-Lab, o Laboratório de Behavior Research no ISEG. Exato, exato. Um laboratório de mais experiências laboratoriais, mas que também cada vez mais está aí com outras organizações a tentar trabalhar com experiências de campo. Também temos uma pessoa, o António, que é de BIT, da equipa de BIT, que tem convidado lá no ISEG, que também tem todo o interesse em conhecer alunos de mestrado e até que há projetos que procuram esses alunos mesmo. Portanto, há várias oportunidades. Se calhar podemos organizar, agora não, não é? Porque estamos assim, mas se calhar depois podemos organizar uma visita ao ISEG. É interessante, para mim é sempre ótimo. Fico sempre contente. Era ótimo, sim. Pode vir cá dar-me para apresentar qualquer coisa. Quando isto desconfinar, sim. Ok, obrigada. Tiago, dou-te a última palavra para terminares. Sim, sim, obrigado professora. Eu só queria reforçar o meu agradecimento, que dei no início, tanto ao Diogo como à Sandra, que também é professora. E, como modo de finalizar, queria só advertir que temos amanhã a nossa última sessão para terminar em grande o nosso Economics Week, que vamos entrevistar o presidente na altura do início do Economics Day. Faz todo sentido para ver como é que surgiu todas estas ideias que agora têm vindo a evoluir até este ano, que tivemos de mudar isto completamente, mas têm resultado também. E queria chegar a essa parte. Olha, e os meus parabéns pela vossa iniciativa. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada.